LALALALA! 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 Soltem a voz, Smurfs! Hoje, sob minha exímia direção, O coral do gênio da sociedade dos Smurfs irá às alturas! Virem pra página. Ei, esperem por mim! Harmonia, harmonia, harmonia! Grandes músicas não esperam por nenhum Smurf! Vamos tá! E um, e dois, e... Lá, 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 lá... Calma, calma. É óbvio que vocês não estão me seguindo. Vamos começar do início. Lá, 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 lá... Não, não! Mais uma vez. Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá! Quem sai o mais rápido? Cocavoa, isso é um insulto, é um absurdo! Quer dizer que o corral está cancelado até a segunda ordem? Quer dizer que eu não voltarei lá até que vocês, cantores, voltem afinados? Nós estávamos afinados. Bom, com exceção do Harmonia, né? Um pouco de afinação vai resolver isso. Bele de ju, genio! O corral volta à luta! É claro! Eu, o Smurf gênio, achei a solução perfeita para evitar que o Harmonia atrapalhe o nosso ensaio. E qual é, gênio? Não informando sobre o ensaio. Então vamos rápido antes que ele apareça. Lá, 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 lá. O Harmonia cantando afunda este coral. Chega, eu desisto! O resto de vocês também pensa dessa maneira? Bom, pra dizer... Bom, eu! Quer dizer? Sim! Então acho que vocês me querem fora do coral. Eu não consigo entender, papai Smurf. Eu estou cantando do mesmo jeito que sempre cantei, mas nem o Smurf gosta. Talvez eu possa fazer algo para ajudar. Lisordo, meu amor, meu doce pombinho, não tem ninguém como o meu, Lisordo. Oh, meu amado Lisardo, eu vim fazer uma serenata. Eu sei o quanto você adora boa música. Boa música, sim, sua música, sim. Não demorará muito até abraçar os cabelos do meu querido Lisardo. Ai, 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 me leve pra longe daqui, hein? Oh, isso ainda não acabou, meu pequeno Lisardo. Eu derreterei o seu coração musical. Nem que seja a última coisa que eu faça. Eu espero que isso funcione, bebê. Essa tigela contém meu último óleo de a capela. Não existe mais de onde veio este. Uau, Smurf. O detalhe da briga. É, bebê. Parece promissor. Pra mim, papai Smurf, é um presente. Ah, digamos que este amuleto possa ser um bom investimento, Harmonia. A minha garganta tá coçando, papai Smurf. Harmonia, o Charon e eu não ligamos pro que o gênio pensa. Nós queremos que vocês saem com a gente. Bom, eu... Escuta, por que você não tenta, Harmonia? Ora, que bom que vocês dois voltaram. Ei, o que o Harmonia está fazendo aqui? Lá, 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 lê, lá, lê, lá, lê, 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 lê. Ele está smartástico. Luna, lê, 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 lê. Isso significa que vocês me querem de volta no coral? Coral. Coral. Agora em diante, estes Smurfs somam o seu coro. Eu consigo fazer melhor que isso Cocoricú, Cocoricú É hora de acordar Que lhe não tinha pra cantar Malditete Eu não gosto nada de acordar com uma enxaqueca Não é sempre que uma experiência exige a luz solar matutina, bebê Papai Smurf, é a pura verdade Minha nova força eu devo a você Ops O trabalho de uma noite inteira é arruinado Puxa, desculpa, Papai Smurf Eu quero compensá-lo por isso Algum pedido? Sim, porque você não vai ensaiar seu canto no bosque por algum tempo Sim, por que não vai? Tudo bem, se é isso mesmo que vocês querem Meus tolos bravinhos, vem harmonia Alguns Smurfs não gostam de boa música Pisa no freio, Edgar Alisado, meu amado Muffizinho musical, meu querido Eu trouxe um petisco emocionante pra você Me deixem em paz, sua bruxa pirata Mas... mas... Nada de mais Caiam fora você e seu urubu desprezível Ele é um osso duro de ruer Oh, Edgar Não há nada que eu possa fazer para que o coração melódico do risado se renda a mim Lá, 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 lá Oh, um de voz incrível Lá, 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 lá Eu preciso descobrir que alguém é a merdulhe Diga, merdulhe Até os pássaros batem as asas querendo ouvir mais Quando eu começo a cantar Surpreendente, eu não sabia que Smurfs cantavam tão docemente Eu preciso do teu Lá, 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 lá Peraí Minha nossa, nós precisamos salvar a harmonia O que você quer de mim, Rogata? O que eu quero? Eu quero ouvir você cantar, seu pequeno baristo no azul Cantar? Por que você simplesmente não pediu? Oh, eu lamento muitíssimo, mas tive medo que você não quisesse fazer uma cirinata para mim Bom, tudo bem, diga, o que você quer ouvir? Esta é uma das minhas favoritas Lá, 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 lá Chega, meu minúsculo tenor Não force suas pequenas cordas vocais azuis Vamos fazer uma surpresa para o meu risado Meu lindo cantorzinho Porra, me façou um nascibo Ai, minha nossa, eu harmonia Puxa vida, não sei para onde Rogata está levando ele Mas é melhor a gente Smurfsar para lá também Aonde vamos, Rogata? Seja paciente, meu cativante cantor Estamos quase chegando Iuhuuu, Lizardo, abra Eu tenho uma surpresa cativante Embora eu não goste de ficar no escuro Todos dizem que eu canto pra buro Esta, esta voz É a voz mais bonita que eu já ouvi E eu quero esse pássaro canoro Tire as mãos, querido Se você quiser ouvir mais, esteja em minha casa no pôr do sol Estou em ponto Pra casa, Edgar E não se preocupe com a peruca Você pode me devolver mais tarde pessoalmente Ai, minha nossa, de novo Eles estão voltando Agora que eu posso ver a luz Ela deve estar torturando ele Para fazê-lo cantar Descanse, meu cupido cantante Você merece Faça a sua parte Logo estará cantando no meu casamento Pelas bruxas malvadas Agora é nossa chance O que vocês estão fazendo aqui? Poxa, nós viemos salvar você Eu não vou a lugar nenhum A Rogata adora o meu canto O que eu não posso dizer de alguns Smurfs Nós não Nós adoramos a sua voz Não tanto quanto eu Qual é a sua, Rogata? Solta a gente Soltar vocês? Quando Lizardo for meu Harmonia cantará para nós para sempre Pra sempre? Mas eu pensei que depois do casamento Depois do nosso casamento Você ficará em nosso castelo Assim Lizardo nunca vai querer me deixar Parece que meu amado finalmente chegou Mas eu não quero ser um Smurf Numa gaiola dourada Pelos pavões Se pelo menos você não fosse um cantor tão bom Se papai Smurf não tivesse me dado esse amuleto Se eu conseguir tirar Eu recupero minha voz antiga Espera, deixa eu ajudar Voilá! Eis meu trovador misterioso Você quer que eu acredite Que o maior cantor do mundo É um pequeno Smurf? Acredite se quiser Manda ver meu pequeno badito Você veio aqui essa noite Que bom! Eu espero que meu canto também seja bom Bom, é muito ruim Não é a voz que eu ouvi É um dos seus truques de bruxa Não espere Deve haver algum engano O engano foi meu em vir até este castelo De quinta categoria Oh, não Fique aí mesmo Meu querido Não vá embora, Lizardo Você está enlouquecida Eu vou sair daqui Mas nosso destino é ficarmos juntos Eu estou cheio de seus truques Sua bruxa rabugenta Eu estou fora Oh, o amor dói Harmonia, por favor, vamos lá E um, e dois, e três La, 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 la Alegria. Estou sentindo isso. Tem alegria na minha floresta e eu odeio isso. Acabem com essa alegria. Essa é uma ordem minha, do Garganel. Está sentindo também, não é cruel? Toda essa comemoração irritante. Cruel? Eu tenho que capturar esses Smurfs e dar um fim em toda essa alegria. Não fique parado aí. Pense em um plano. Pense. 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 Tenho que descobrir a fraqueza deles. Vamos ver. Cor azul. Três maçãs de altura. Bom coração. Bom coração. É isso. Vou pegá-los através do coração. Vou mandar uma Smurfette. A Smurfette vai ser a derrota deles. Esse barro azul mágico vai se transformar na primeira Smurf, menina. Bela, mas perigosa Smurf para trazer todos os outros direto para mim. Vamos ver. Um punhado de açúcar e tempero, mas nada bom. Um copinho de lágrimas de crocodilo. Meio pacote de mentiras. Um pouco de conversa fiada. E a pedra mais dura para o coração dela. Funcionou! Funcionou! Eu criei uma Smurfette! Aqui! Certo, Smurfette. Precisamos de muita Fruits Smurf. Então cada um pega uma direção e vamos nessa! Estar um papo! Eu quis dizer que cada um pega uma direção diferente! Tá bom, vou seguir o meu espelho. Eu vou por aqui. Eu odeio escolher uma direção. Por que não vai por ali, rancisa? Ah, tá bom, mas eu odeio ir por ali. Poxa vida, eu vou chegar perto das frutas Smurf quando não estiverem olhando e vou laçar elas! Desastrado! Desculpe, gênio. Que horror! Eu nunca estive tão triste em minha vida! E tão sozinha nessa floresta assustadora e cheia de barulhos estranhos! Oi! Você me assustou! Quem é você? Eu sou uma Smurfette! Quem é você? Eu sou uma Smurfette! Uma Smurfette! Sabe o que é? Não! Você gosta do que está vendo? Não sei! Vai gostar! Onde é a sua vila? Por aqui! Espera! Você não vai me carregar? Eu sou fraca e indefesa! Não! Tá bom! Puxa! Você sabe mesmo como deixar uma garota de pernas pro ar! Papai Smurf! Papai Smurf! Olha o que o robusto encontrou na floresta, Papai Smurf! Mas, Smurfette! Oh, Papai Smurf! Eu sofri a noite inteira naquela floresta terrível, perdida e sozinha! Calma, minha querida! Você está entre amigos agora e pode ficar aqui na nossa vila o tempo que quiser! Ah, puxa! Ah, Smurfette vai ficar! Hora de comer! Hora de ter uma surpresinha! Tata-ra-ta-ta-ta! Tata-rala-lala-lal! Chamando todos os magos! Garganel! Consegue me ouvir? Já era a hora! Onde você está? Eu estou na vila dos Smurfs e... Excelente! Agora saia daí e capture o coraçãozinho azul deles. Não falem! Lembre-se, eu te criei e posso te destruir. Eu acho que é melhor eu começar logo. Juhu! Estou aqui! Oi, Smurphy! É novo na vida! Isso vai ser mais fácil do que eu pensei! Juhu! Ops! Desculpe, Jenny, eu sinto muito. Não sente nem a metade do que vai sentir e pode culpar ela. Ai, olha o que você fez! Talvez seja melhor tentar uma aproximação mais sutil. Quem sabe um pique-nique? Olha! Obrigado por me ajudar com a lenha, Robusto. Foi muito gentil. Sem problemas, Harmonia. Afinal de contas, foi que servem os Smurfs. É maravilhoso ver que meus pequenos Smurfs se dão tão bem. Aqui, Harmonia! A Smurfette me convidou pra um pique-nique, mas eu não posso ir. Mas ela já me convidou e eu estou ocupado também. Vai você, vaidoso! Não, não, não. Estou ocupado também. Pode pegar, Hansinza. Eu odeio pique-niques. Eu também não posso ir. Nem eu tenho que cozinhar alguma coisa. Eu realmente não posso ir. Nem adianta olhar pra mim. Pra mim, pra mim. Eu não quero saber disso. E eu vou pro meu laboratório. Puxa, por que será que eles não vieram? Oi! Oi, Smurfette. Trouxe um presente pra você. Um presente pra mim? Oh, que fofo! Eu sabia que eles não iam resistir a mim. Surpresa! Surpresa! Isso não está funcionando como eu planejei. Hum, mas se eu conseguir atrair eles pra fora, talvez eu possa afogar eles. Uhul, Smurfette e Pominha! Ah, oi, Smurfette. Ah, eu fiz um bolo pra você. Isso é perfeito. Mas primeiro, me mostra como funciona isso. Ei, não! Você pode inundar tudo. Ah, se eu puxar só um pouquinho, o que acontece? Viraríamos um lago sem vila. Acho que eu vou ter que perguntar pra um Smurf que sabe apreciar um bom bolo. Não, não vai! Eu vou te mostrar como funciona. Uhul, que lindo! É, bom, é melhor eu fechar a válvula agora. Não, ainda não! Não, Smurfette, solta, solta, solta! De onde toda essa água está vindo? A represa deve ter rompido. Vamos fugir! Ei, você tá fazendo isso de propósito! Ei, você não está me ajudando nem um pouco! Irmã, Smurfette! Socorro, socorro! Cuidado por onde andam. Temos que chegar à represa antes que seja tarde. Papai, olha só! Socorro, socorro! Smurfette, aqui! Segura na minha mão, vem logo! No busto, puxa, com força, vai! Socorro! Vocês, vocês salvaram minha vida! É, mas... Por que você abriu a represa? Abrir a represa? Mas eu, eu... Bom, eu nunca, eu, eu, não... Ah, ela tem que ser presa! Ela é muito malvada! Ah, prendam ela! Ordem! Ordem! Silêncio na corte! E então, Smurfette, de acordo com a evidência e com o que Fominha nos contou, você tem algo a dizer sobre ter tentado inundar a vila? Oh, bom, e... Eu, eu só queria dizer que o que eu queria era... Oh! Eu recebo ordens do Gargamel! O Gargamel! Deixa eu pegar ela, deixa eu pegar ela! Não pode enganar a gente! Eu tô com tanta vergonha! Eu quase levei vocês todos pras garras do Gargamel! E vocês foram tão bons pra mim! Ah, não chores, Smurfette! Na verdade, eu falo muito mais do que realmente eu faço! O que vocês fizerem comigo, eu mereço! Me expulsem da vila, me abandonem no meio da floresta ou me mandem de volta pro Gargamel! Ai, eu nunca vi nada tão triste em toda a minha vida! Eu odeio tristeza! Calma, Smurfette! Gargamel criou você pra nos capturar! A culpa não é sua! Não é? Isso é tão gentil da sua parte, papai Smurf! Eu queria poder ser um Smurf de verdade como vocês! Um Smurf de verdade? Impossível! Nem em um milhão de anos! Impensável! Ninguém nunca se tornou um Smurf! Você quer mesmo ser um Smurf? Ah, mais do que tudo! Não pode ser feito! Smurfs nascem assim, não podem ser feitos! Você pode me transformar num Smurf? Bom, talvez eu não seja capaz de desfazer todo o feitiço do Gargamel, mas posso tentar! Bom, é isso aí! O papai Smurf pode transformar qualquer coisa que ele quiser! Vocês vão ver! Podem acreditar em mim! Escutem o que eu digo! Eu sei do que estou falando! Ah, e pra onde foi todo mundo? Um toque de Vênus! Raio Lunar para dar luz Essência de fruta Smurf para ela virar Smurf Agora, com o poder de tudo, eu ordeno Smurfete! Torne-se um Smurf e apareça! Amigos Smurfs, agora eu apresento a vocês a nova e melhorada Smurfete! Oi, meninos! Oi, Smurfete! Pra onde eles foram? Bem-vinda de volta! Agora sim está legal! Presente para Smurfete! Bem, eu trouxe primeiro! Smurfete, tenho uma surpresa pra você! Não abre não! Vai explodir no seu rosto! Você já viu uma torta de creme com uma cereja em cima esplodir no seu rosto? É, ahn... Bom, é... Qualquer um pode cometer um erro! Ah, esse é o problema do Joca! Ele não tem senso de humor! Você vai ver só! Ah, mas o que será que aconteceu com eles? Minha querida, talvez seja melhor você voltar para sua casa e descansar! Eu sou eu queiro pra casa! Eu sou eu queiro pra casa! Eu sou eu! Oh, nossa! Eu sei que finalmente parece uma Smurfete, Papai Smurf, mas eu não me sinto como uma! Acho que você vai ter que lidar com essa parte sozinha, Smurfete! Eu vou? Mas como assim? Você vai descobrir o que fazer quando chegar a hora! Tchauzinho! Smurfete, o que aconteceu com você? Você mudou! Eu sinto a mão do Papai Smurf nisso! Gargamel, seu feiticeiro nojento! Eu não sei o que você quer agora, mas... Minha querida, minha querida, eu só quero que você realize seu mais profundo desejo! Quer dizer ser um Smurf de verdade? Não, seu desejo de dar o troco para aquelas criaturinhas miseráveis por sua intromissão indesejada! O quê? Quer dizer, você não quer retribuir aos Smurfs toda a vontade deles? Oh, sim! Eles foram tão bons comigo, eu devia fazer algo legal pra eles! Exatamente, minha querida! E eu sugiro uma festa! Uma festa surpresa! E você pode ajeitar isso pra mim, Gargamel? Seria um grande prazer! Leve todos os Smurfs para o Grande Carvalho hoje à tarde! Eu vou tomar conta do resto! Eu vou tomar conta do resto! Você não vai com a gente, Smurfette? É claro que vou, assim que escolher o vestido certo pra surpresa, papai Smurf. Por aqui, Smurf, o grande carvalho fica logo ali. Ah, não, esse é muito comprido, esse eu usei de manhã. Esse aqui é muito simples, eu vou separar ele pra noite. Esse aqui, não, não, esse aqui, não, não. Vou ensinar esses Smurfs a não ficarem felizes na minha floresta. Essa visita ao grande carvalho vai ser a última. Eles estão vindo, cruel, traga a camuflagem. Não fique parado aí, que nem um bobão se escuta. Ei, mas quem apagou a luz? Quem tá pisando no meu pé? Cadê a surpresa? Essa é a sua surpresa, meus pequenos prisioneiros. Não, não, não! Eu não acredito, fomos enganados pela Smurfette. Eu disse pra vocês, eu disse. Eu odeio a Smurfette. Quietos, quietos, temos que pensar. Não percam o seu tempo, bichinhos intrometidos. Ou o que eu devo fazer com vocês? Hoje é noite, hoje é noite, cruel. Vamos nos empanturrar. Cruel! Vamos cozinhar eles no mel e comer no lanche. Não, não, não. Não vai dar certo. Cruel. Não, vamos ter Smurfs no palitinho. Não, não. Ah, perfeito! Vamos fazer nossa sopa à la Smurfette. Cruel! Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas nem sou um Smurf de verdade ainda. Vai saber o que fazer quando a hora chegar, Smurfette. Brilhante, Gargamel, brilhante. Quem mais poderia capturar cada Smurfette com apenas uma mísera Smurfette? Nananana, você não pegou todos nós, Gargamel. Você foi enganado, Gargamel. Esqueceu o Smurf ninguém. Cruel! Você deixou um escapar? Pega ele, pega ele! Eu preciso de todos! E esse quer usar a cabeça. Não fique aí parado. Faça alguma coisa. Siga aquele Smurf. Voando! Não seja lerdo cruel. Atrás dele. Soltando todos os Smurfs! Afinal de contas, quem é o Smurf Ninguém? Cadê você, bicho miserável? Mais rápido, Cruel. Aquele Smurf não pode ter ido muito longe. A árvore está acabando. Quando eu der o sinal, nós pulamos. Agora! Tchauzinho, Gargamel. Parece que dessa vez você saiu perdendo. Puxa, obrigado, Smurf Ninguém. Você deu uma missão no Gargamel. Mas tem eu, Smurf Ninguém. Smurfettes? Isso aí, sou eu. E eu me sinto como um Smurf. A Smurfette finalmente é um Smurf de verdade. Viu? Você pode ser o que quiser. Basta se esforçar o bastante. Agora sim, temos motivos para comemorar. Mas primeiro temos que enganar o Gargamel do jeito que ele nos enganou. É o seguinte, escutem. Isso tudo é sua culpa, Cruel. Você e esses malditos Smurfs. Entra! Estou tão perdida e sozinha. Ninguém vai me ajudar. Não, nós fomos enganados. Eles vão se ver comigo. Espera, você deveria ficar com o Pedro e cuidar de mim. Para, para. Minha vingança será terrível. Vocês vão ver, vocês vão ver. Smurfette, nós te amamos. Eu odeio a... Eu, eu... Eu amo a Smurfette também. Mas eu odeio que todo mundo saiba disso. Atenção! Os Smurfs orgulhosamente apresentam uma linda peça. Os Três Mosqueteiros. Eu odeio peças. Ei! Acabou a loja! Esperem, esperem! Vocês não ouviram nada ainda. Ouçam isso. Obrigado, Harmonia. Já chega, Harmonia. Para com isso. Desculpe, Papai Smurf. Certo, equipe. Coloquem essa parte bem ali. Certo. Agora um pouco mais para a esquerda. E outro para a direita. Lembrem-se que todos estão no palco, mas todos são meros figurantes, hein? Por favor, você quer ficar quieto? E agora o toque final. Em minhas peças, eu sempre peço para estarem prontos quando as cortinas sobem, porque... Por que você não olha por onde anda, gênio? E por que você não olha onde pinta? Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. É claro que pode, Medrosho. Eu não posso. Eu não posso, não. Surpresa. Anuncia a peça, Medrosho. Smurfs? É, é. E Smurfs? A pequena companhia de teatro Smurf orgulhosamente apresente os incríveis. Eu disse, os incríveis. Os três moscateiras. Não esqueça de dizer a eles sobre o trabalho que eu fiz e como cuidei de tudo do meu jeito brilhante para que nada desse errado. O gênio quer que eu diga? Verão em nossa peça o nobre Smurf, Smurfingham, que governa o país e Smurfington, que... e Smurfington que governa a cidade. E por obra do destino, essas duas famílias tornam-se inimigas. Você é um Smurfingal. Smurfington. Você é o pior Smurf, Smurfingham? Sim, era muito trágico e... Opa, volta aqui. Então, como o papai Smurfington sempre diz, não é muito legal não ser legal com os vizinhos e... Ei, não é nada legal jogar agora. Uau! Ah, será que eu posso ir até a cidade e dar uma volta, papai? Ah, eu posso? Não, de jeito nenhum. Você é do campo. Então, você vai ficar fora da cidade de Smurfington. Nossa, essa mesa é mesmo ruim, não é, fazendeiro? E eu, quer dizer, papai... É bom, eu não quero ser somente um fazendeiro minha vida inteira. Não, eu quero ser um Smurf sofisticado. Ah, quer ser sofisticado. Bem, o que é certo pra mim é o mais certo pra você. Hã! Sorria, minha filha Você não está nada bonita Eu não estou me sentindo muito bem, papai Mas você está para casar com o Príncipe Medroso Isso não deixa você feliz? Não, eu não amo o Príncipe Medroso Ele é bobo Mas está prometida para o Príncipe Medroso E assim vai ser Mas eu quero um Smurf que eu realmente ame Não, não pode me obrigar a casar com ele Eu não vou, eu não vou, eu não vou Você vai, vai sim, vai sim Será que vocês podem guardar um segredo? Claro que podemos, Smurfette Bom, eu estou cansada de ser infeliz nessa cidade velha Eu quero correr no campo e quero cheirar as flores Nossa, tomara que eu consiga pegar alguma coisa Opa, eu peguei Olha só, eu estou ouvindo uma linda canção O que pode ser? Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Quem é você, hã? Eu nunca vi você por aqui antes Eu sou a Smurfette Vivo na cidade, quem é você? Eu sou o desastrado Sim, sim, sou eu Eu vivo aqui no campo Fico feliz em conhecê-lo, desastrado Puxa, você tem uma mão bem bonita, Smurfette Escudero, temos notícias importantes Viemos avisá-lo que há um dos Smurfington na região Um Smurfington? Mas eu não vejo nenhum Smurfington, eu só... Opa! Espera, onde ela foi? Fique alerta! Sim, ficarei alerta Pra onde ela foi? Eu encontrarei aquela Smurfette onde ela estiver É, é, isso é o que eu farei E mais, vou pedir a ela que seja minha digníssima esposa Ufa! O que foi esse barulho terrível? Vai em frente, sapinho! Vai em frente! Olá, Smurfs! Conhecem a Smurfette? Smurfette? Ela mora na cidade Na cidade? Na cidade? Ah, eu sempre quis ir à cidade Eu sempre quis ir Ele tá parecendo um Smurfingham Sim Ah, bom dia! Você sabe... Um Smurfingham! Nossa, procurar Smurfette não faz bem ao meu nariz Ah, um estranho na cidade dizem que é um Smurfingham Ah, olá, amigos! Olá! Ah, oi! Ah, alguém pode me dizer onde eu acho a Smurfette? Ai, poxa! Foi algo que eu disse? Ah, ah, acho que entrei numa grande fria Parem, amigos! O que foi, mosqueteiro? Ajuda! É disso que eu preciso! Ajuda! Parece que alguém precisa da nossa ajuda A gente não pode comer primeiro Eu detesto o heroísmo com barriga vazia Surpresa, mosqueteiro! Tá, muito obrigado! Socorro! Socorro! Não se preocupe, jovem Smurf! Os três mosqueteiros vão salvar você! Surpresa! Ah, então você quer jogar pesado, não é? Eu disse pra gente comer primeiro! Obrigado por me resgatarem, mosqueteiros! Sem problema, jovem Smurf! Disponha! Toma isso, Smurfingham! Vamos te mandar para o outro lado do rio! Onde pertence? Isso não é divertido! Vamos dar o furo daqui! Ei, esperem! Rápido, depois de você! Escondem-se, rápido! Não nos deixem fugir! Ah, onde estás, desastrado? Onde? Onde? Ei, esperem por mim! Esperem por mim! Desastrado! Desastrado, soube até aqui! Ah, Smurfette! Ah, Smurfette! Ah, você está bem desastrado! Ah, olha, Smurfette, peguei flores para lhe trazer! Ah, muito obrigada! Ah, aqui, pegue! Ah, desastrado! Opa! Ah, oi, pessoal! Ele está em perigo! Parem, amigos! Eu mandei parar! Hora do almoço? Não! O desastrado precisa da gente! Mas que novidade! Vamos logo com isso! Eu estou com fome! Liberse ele ou você vai pagar muito caro! Surpresa! Ah! 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 Aqui estão suas flores, Smurfette! Ou o que restou delas? Ah! Ele me ama! Ele não me ama! Ele me ama! Ela não me ama! Ela me ama! Ela não me ama! Ela me ama! Ela não me ama! Nos ajude aqui, desastrado! Deve haver uma centena deles! Ela me ama! Ah, Smurfette! Queria dizer que eu... Vamos, desastrado! Suba! Vamos dar o fora daqui! Oh, desastrado! Volte logo pra mim! A sorte deles é que eu estou meio cansado hoje! Eu amo aquela Smurfette! Amo sim! Vou casar com ela! É isso que vou fazer! Casar com a Smurfette? Mas ela é filha do barão Smurfette, então! Ela é? Tá, mas não me importa! Ela é a Smurfette mais linda que eu já vi! Então os três mosqueteiros ajudarão vocês a se casar com ela! Vocês vão? Vamos! Com toda certeza! Do que acham da gente jantar primeiro? Caramba! Tenho que contar ao papai que vou casar! Eu vou casar! Eu vou casar! Olha só! Ele vai casar e eu ainda estou com fome! Pai! Pai! Adivinha, pai! Eu vou me casar! É! É! E quem se casará com você? Ah, Smurfette! Smurfette Smurfington! É ela, pai! Smurfette Smurfington! Nenhum Smurfingham pode casar-se com uma Smurfington! Nunca! 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 Mas, papai, ela é tão linda e eu... E para ter certeza de que você não vai... Vou te trancar no seu quarto! Essa não! O que vou fazer agora? Preciso me casar com a Smurfette Smurfington! Eu preciso me casar! Mas como? Ah, um desastrado! 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 Ah, Smurfette! Minha filha! Minha pequena vai ser noiva! Eu serei? Tenho grandes novidades! Eu decidi que vai se casar com o Príncipe Medroso amanhã! Amanhã? Não, papai! Eu não quero me casar com o Príncipe Medroso! Eu não vou! Eu não vou! Mas por que está dizendo isso, meu docinho de coco? Porque, papai, eu amo o desastrado Smurfingham! Desastrado Smurfingham! Desastrado Smurfingham! Desastrado Smurfingham! Minha única filha não vai se casar com o Smurfingham! Você entendeu? Bom, mais ou menos... Vai se casar com o Príncipe Medroso ou não vai se casar com ninguém! Oh, como eu vou me casar com o Desastrado! Mas quem são vocês? Nós somos os três mosqueteiros ao seu dispor! Aqui está um presente para vocês, Smurfette! É uma surpresa! Do Desastrado? Não, de mim! Não! Não! Casar com o Smurfingham! Puxa! Nossa! Mas o que será isso? Meu pai me trancou no meu quarto e disse que devo me casar com o Príncipe Medroso amanhã, mas eu amo o Desastrado! Não se preocupe, Smurfette! Vamos pensar em algo! Podemos dar uma surpresa ao Príncipe Medroso! E aprontar uma bela recepção! Oh, eu já sei! Vocês mosqueteiros poderiam levar uma mensagem ao Desastrado para que ele me encontre aqui essa noite! Vamos fugir juntos e viver Smurfelizes para sempre! Seu pedido é uma ordem, Smurfette! Estamos a caminho! Oh, por favor! Tragam o Desastrado antes do casamento! Por favor! Por favor! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu acho que vou chorar! Os mosqueteiros! Saudações, Desastrado! Temos uma mensagem da Smurfette! Da Smurfette? Oh, o que ela disse? Ela quer que vá até ela! A menos que tenha alguma coisa para me listar antes! Oh, nossa! Ela me quer? Ah, pra quê? Ah, ah? Pra que você possa fugir e ficar com ela! O que mais? Oh, nossa! Isso é ótimo! Isso é... Ah, mas ficar com ela como? Como? Você vai ficar casado com ela, ora! Ah, é? Digo... Ah, bom, eu vou... Sim, é isso! É isso que vou fazer! Vou casar com a Smurfette Smurfington! Então siga-nos, Desastrado! Vamos levá-lo ao Smurfette! Oh, oi, Desastrado! Oi, Smurfette! Como você... Shhh! Sobe logo, Desastrado! E fica quieto! Ah, tá... Quieto! Oh, Desastrado! Você é Smurf incrível! Ah, como está, Smurfette? Eu vim aqui pra... Ah! 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 Desculpe por isso, mosqueteiros! Isso está pedindo ação genuína, Smurf! Oh, o que está acontecendo? Prepare-se, Desastrado! Smurf subindo! Oh, Desastrado! Ah, sim! Eu estou aqui, Smurfette! Oh, Desastrado! Você é tão, tão dramático! Smurfette, meu coraçãozinho! Oh, eu não acredito! Essa não é o meu pai! Meu pudimzinho, você está pronta para o casamento amanhã? Não, papai! Eu já disse que não quero me casar com ele! Eu não vou! É, isso aí! Isso, isso! Ela vai se casar comigo! Quem disse isso? Não, pai, por favor! Eu amo Desastrado! Desastrado? Quem é esse tal de Desastrado? Não! Quem é você? Desastrado! Ah, mas é claro! Desastrado, Smurfette, senhor! Só dei uma passada! Um Smurfette no meu castelo! Sim, parece que a coisa esquentou! É melhor vermos o que está acontecendo! Em guarda, seu energúmino! O que é energúmino? Pai! Papai! Você está bem? Não queríamos que fosse assim, Smurfette! Guardas! 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 Prendam este homem! Joguem esse energúmino no calabouço! É energúmino? Não, papai! Por favor! Por favor! Eu o amo! Chega de história! Amanhã você vai casar com o Príncipe Medroso e ponto final! Acabou! Fim da história! Adeus! Não se preocupe, Smurfette! Vamos trazer o Desastrado! Vão? Mas como? Pois eu tenho um plano! Ele sempre tem um plano! Ah, nossa! Que bom! Esse disfarce vai enganar os guardas do Desastrado! Vocês fiquem aqui de olhos abertos! Guarda! O que está acontecendo aqui? Por que Smurfette está aqui? Mas sua majestade, o senhor mesmo disse para colocá-lo aí! Idiota! Eu disse para a cara da boca, não para o calabouço! Eu vou levá-lo agora mesmo, majestade! Deixe comigo! Venha, Lorde Desastrado! Ah, nós estamos indo para alguma festa, estamos? Mas é claro, por aqui, amigo! Mas o que é isso? Cadê o prisioneiro? Mas o senhor mesmo acabou de convidá-lo a sair, majestade! Seu idiota, atrás dele! O prisioneiro escapou, atrás dele! Ah, nossa! Obrigado por me resgatarem de novo, mosqueteiros! Não é para tanto, jovem Smurf! Mas agora temos que casar você e a Smurfette! Sim, mas como é que vamos fazer isso? Não se preocupe, eu tenho outro plano! Venha, minha princesinha! Oh, esse é o pior dia da minha vida! Meus queridos Smurfs, estamos aqui hoje para unir este casal Smurf! Me desculpe! Bem, estamos reunidos aqui hoje para unir este feliz casal em matrimônio Smurf! Ah, então Smurfette, você aceita esse Smurf como seu legítimo esposo? Ai, eu sou obrigada! Claro! Bom, então eu acho que sim! Esplêndido! E você, Príncipe Medroso, aceita a Smurfette como sua legítima esposa? Eu, eu, eu! O que aconteceu aqui com a Smurfette? 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 Aceito! Sim, sim, com certeza aceito essa Smurfette como minha legítima esposa! Desastro! Muito bem, eu agora os declaro Smurf e mulher! Virei, Virei, Virei! Virei, Virei! Virei, Virei! Hum, esse Príncipe Medroso é muito desastrado! Ah, desastrado! Ah, que tem, eu quero... É um desastrado! Parem aquele Smurf! Smurfette, desastrado! Morram por suas vidas! É, deixe esses Smurfs com a gente! Os Três Mosqueteiros ao Resgate! Nós mostramos a eles como se faz! É, alguns Smurfs nunca aprendem! Eu só queria ter comido um pedacinho daquele bolo de casamento antes desse resgate! E assim terminou a história com o casamento do desastrado e da Smurfette da antiga briga entre Smurfington e Smurfingham que tiveram um final feliz! Seu desastrado! Por que você não olha por onde anda? Ah, desculpa, pai! Eu não quis... O que foi que disse ao meu filho, Smurfington? O seu filho é um idiota! E você também, Smurfingham? Por que você não... E por que você não fica quieto? Tome! Leve essas amorras! Peguei você! Tome essa! Tome essa! Tome você também! E mais essa! Gatinho, 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 queijinho, seu favorito! Seu bicho ingrato, morra de fome e sua bola de pelos! Distribuição Sony Pictures Cruel! Tá legal, agora rola! Vamos, bicho, rola! Rola agora, rola! Oba! Vamos comer! Ei, quem tem que alimentar o cãozinho? Acho que eu, mas eu não quero perder a sobremesa! Faça você! É sua vez! Depois, amiguinho, depois! Habilidoso, o que está fazendo a essa hora da noite? Está mexendo numa nova invenção, papai Smurf! A essa hora da noite? Habilidoso, o que está fazendo? É segredo! É, e deve ser importante, acredito! Mas não pode esperar até amanhã! Desculpa, papai Smurf! Eu, habilidoso, apresento a minha maior invenção! Depois de toda essa cena, tomara que valha a pena! Parece interessante, habilidoso, mas para que serve? Vejam! Nossa! Qual é o nome dele, habilidoso? Qual? Eu chamo isso de ioiô! Ioiô? Por que não? Tem que ter um nome! O habilidoso deve ser o maior inventor de todo mundo! Oh, posso ter um só pra mim? Eu também, eu também! Por favor, habilidoso, por favor! Eu farei ioiôs pra todo mundo! Iiiii! Agora não, amiguinho! Não vê que eu tô ocupada? Não, 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 desastrado! Você tem que dar força suficiente pra que o equilíbrio seja proporcional ao movimento do pulso! Observe! Ai! Nossa, gênio! Eu queria fazer assim! Você consegue, desastrado! Você consegue! Vai smurfar pra lá! Se me interromper, como é que vou dominar os princípios complicados do ioiô? Eu odeio ioiôs! Já se passaram dois dias, papai Smurf! Não consegui mais ninguém pra me ajudar! Esse ioiô já foi longe demais! Calma, fazendeiro! Tenha paciência! Escute bem, papai Smurf! Seria melhor se o habilidoso nunca tivesse inventado essa besteira! Você sabe como é a moda! Aparece hoje e some amanhã! Ah, não vem não, cãozinho! Não tá vendo que eu tô praticando o ioiô? Agora não, cão! Depois, tá bom? Não atrapalhe minha beleza, cãozinho! Visitas? É só um cão faminto, cruel! Cruel! Não é um cãozinho qualquer! É o melhor de todos! Vem cá, bichinho, vem cá! Cruel! Aqui, cãozinho! Venha com o gargamel! Aqui, cãozinho lindo! Tá com fome, tá? Vem aqui, cãozinho! Aqui, cãozinho lindo! Tenho coisas gostosas pra você! Aqui, bicho estúpido! Coma um pouquinho! Peguei! O segredo de todas as magias será meu em breve! Meu, meu, meu! Quer saber de uma coisa, preguiça? Já brinquei demais com esse ioiô! Agora vou me dar um pouquinho de atenção! Ele está certo! Eu vou voltar a... Ai, dormir! Dormir! É, estava certo, papai Smurf! Tem hora pra tudo! E o tempo do ioiô está acabando! Ai, tô entediada! Eu também! O que faremos? Alguém viu o cãozinho? Eu não! Eu também não! Eu não vejo o cãozinho desde antes de ontem! Então vamos achá-lo! E brincar com ele! Cãozinho! Vamos, cãozinho! Vem onde você está! Olha só, cruel! Olha pra isso! Cruel! A coleira tem um segredo para magia, seu idiota! Tem poder infinito! Saúde infinita! Aqui, cãozinho bonzinho! Eu devo? Por que não? Quem me impediria? Seu bicho egoísta! Vai morrer de fome! Fome! Morrer de fome! Isso! Que ótima ideia! Vou te deixar passar fome, idiota! Assim! A coleira vai cair do seu pescoço! Hum, isso é muito fascinante! Devo fazer outro experimento! Não achamos o cãozinho! Encontramos o prato dele! Não acham o cãozinho? Mas quem deu comida a ele hoje e ontem? Bem, ele... Não era o meu dia! Não, não era pra eu! Eu também não! Quando ele comeu pela última vez? Foi antes de começarmos a brincar com os ioiôs, papai Smurf! Nossa, mas isso foi há quatro dias! Eu disse, papai Smurf! Talvez seja minha culpa por ter feito isso! Não, pequeninos! Acho que todos o deixamos de lado! Mas o importante é encontrá-lo! Ele não é um animal selvagem! Deve estar com muita fome! Calzinho! 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 Cadê você? Calzinho! Eu tive uma ideia! Qual é natural? Vamos todos dar as mãos! E isso vai ajudar no quê? Vamos tentar! Nada mais deu certo! Agora fechem os olhos! Não falem alto! Falem com seus corações! Com toda a força! Vamos chamar nosso cãozinho! Calzinho! Eu acho que não adiantou! É, ele tá certo! Eu tô com fome! Eu também! Agora eu sei como ele se sentiu! Vamos voltar! Espere! Ouça! Não ouvi nada! Nosso cão está prisioneiro na casa do Gargamel! Vamos contar pro papai Smurf! Não temos tempo! O Gargamel está fazendo algo terrível com ele! É nossa culpa ele estar encrencado! Temos que salvá-lo! Sim, sim! Vamos! Por que está latindo? Devia estar só pele e osso! Vou te dar algo para latir! E saiba que ninguém ama mais os animais do que eu! Mas se não soltar essa coleira do pescoço, vou arrancá-la de um jeito ou de outro! Quando acabar, vou pegar essa coleira das suas cinzas! Ainda não está tão quente! Mais lenha! Temos que nos livrar do cruel, libertar o calzinho e escapar! Nós podemos usar o iô-iô! Ainda tem essa coisa boba! Sabe, na verdade eu esqueci de jogar o meu fora! Ainda não acredito que isso aí causou todo o problema! E o que é isso saindo do seu bolso? Ai, olha só! Mas como nos livramos do cruel? Uau! Agora vamos sair daqui! Gargamel! Smurfies! Agora vou tostar todos vocês! Cada um de vocês! Obrigado, meu amigo! Ainda bem que nosso cãozinho e os Smurfs voltaram sãos e salvos! Papai Smurf! Papai Smurf! Nós prometemos que nunca mais vamos deixar o cãozinho de lado! Eu sei que não deixarão, meus pequeninos! Ele não é um mero brinquedo! Não, não é! Ele é uma criatura com sentimentos assim como o nosso! Tem razão! E devemos tomar conta de nosso cãozinho e de todos os Smurfs! Papai Smurf! Papai Smurf! Sim, gênio! O que foi? É o cão! Ele está agindo de um modo muito estranho! Olha! Eu acho que ele comeu demais! Não é saudável dar comida demais a um cão, né, papai Smurf? Não, não é, gênio! Mas acho que dessa vez ele vai ficar bem! O que acha, amigão? Eu tenho que achar aqueles Smurfs miseráveis, Cruel! Encontrá-los e livrar a floresta daqueles azulzinhos nojentos, antipáticos e imprestáveis de uma vez por todas! Se essa criação funcionar, o que vai mesmo, Cruel, eu poderei encontrar aqueles Smurfinhos horríveis sem problema! Estou pronto, Cruel! Agora vou descobrir exatamente onde os Smurfs estão! Mostre-me, ó bola de cristal mágica, onde eu encontro dentre todas as criaturas mais chatas! O que é isso? Não, não, eu quero dizer os Smurfs! Ah, a vila deles! Mas onde estão os Smurfs? Feliz Smurfs pra você! Feliz Smurfs pra você! Feliz Smurfs sonhador! Feliz Smurfs pra você! Feliz Smurfs! Eu odeio o dia, Smurfs! Ainda não, fominha! Ou faça um pedido e sopre as velhinhas, sonhador! Eu desejo que eu possa voar para um novo mundo que nenhum Smurfs já viu! Aqui vou eu! Voando para um novo mundo totalmente estranho! Ai, puxa, eu faria qualquer coisa no mundo pra ser um viajante do espaço! E agora eu só preciso de um ventinho e... Eu consegui! Eu tô voando! Eu tô voando! Não tô voando coisa nenhuma! Foi um voo bem curto e foi um pouso bem curto! Podem continuar rindo porque eu vou voar até as estrelas ainda! Encanto para fazer uma vassoura voadora! Coloque a vassoura no chão, virada para o leste e depois diga em voz alta! Bruxa, puxa, muxa, Smurf! Ai! Parem essa vassoura! Eu odeio vassouras! Ei, o que que tá acontecendo? Dá pra você voltar aqui? Ah, te peguei! Ei! Eu tô voando! É, eu tô voando mesmo! Ai, não, eu não tô voando coisa nenhuma! Outro super voo, não é sonhador? E outro pouso super Smurf! Esperem só! Vão ver! Eu ainda vou chegar até as estrelas um dia, eu acho! Posso fazer um par de asas? Ah, não! Não, isso também não vai dar certo! Ai! Puxa vida, viu? Desse jeito, eu nunca vou chegar às estrelas! Ai, sonhador! Oh, não! Você perdeu a cabeça, sonhador! Aquele gato terrível do Cruel quase comeu você de almoço! O Cruel? Onde? Como onde? Ei, você está bem? Parece meio avoado pra mim! Ai, o meu desejo de voar pras estrelas nunca vai se realizar! Ai, eu nunca vou viajar até as estrelas! Nunca, 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 nunca! Puxa, eu gostaria de ajudá-lo, sonhador! Eu já sei, Smurfette! Eu vou fazer uma nave pra voar até as estrelas! Uma nave voadora! Estamos mais perto, Cruel! Eu estou sentindo! Os Smurfs são quase meus! Cruel! Minha bola de cristal! Minha bola de cristal! Está segura! Está segura! Manda ver a harmonia! Ah, desculpa! Ouçam, ouçam! Desculpem! Esse é o boletim Smurf! O astro Smurf anuncia a inauguração de sua nova espaçonave! Os Smurfs estão convidados a assistir seu desejo se realizar quando ele voar para as estrelas! Me desculpem! Bom, o que o senhor achou, Papai Smurf? Bom, é uma espaçonave muito interessante, a sua Smurf! Mas, como ela funciona? Com propulsão, Papai Smurf! Os pedais acionam as hélices que elevam a nave no ar! E depois eu vou para as estrelas! Isso vai gerar desperdício! Isso nunca vai dar certo! Nunca, nunca, nunca! Oh, para de ser tão chato, Smurf gênio! Bom, boa sorte, Astro Smurf! Faça uma boa viagem! Adeus! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Decolando! É, faz uma brisinha bem legal! É, ela mesmo! Espera aí! Eu odeio brisinhas legais! Ai, 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 rápido! Rápido, 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 rápido! Estão vendo? Eu tava certo! Eu tava certo! Eu tava certo! Eu tava certo! Pena, ele nunca vai voar! Mas foi o desejo do aniversário dele! Ah, sim! E todos os desejos desse dia se realizam, não é, Papai Smurf? Sim, é assim que acontece com os Smurfs, desde que eu me lembro! Isso faz exatamente quinhentos e quarenta e três anos, não é, Papai Smurf? Papai Smurf, temos que fazer alguma coisa pra que esse desejo se realize! Sim, Smurfette, e eu tenho uma ideia que eu acho que pode funcionar! Acha que minha nave vai funcionar agora, Papai Smurf? O habilidoso já chegou e consertou tudo o que estava errado! Então eu já posso voar pras estrelas agora? Sim, mas antes você tem que tomar a poção especial de framboesa que lhe dará força nessa longa jornada! A élice está girando, rápido! Soltem a suva e se fumaça e comecem a balançar na nave! Desastrado, me fala, onde você estava quando distribuíram cérebros? Onde eu estava? Nossa, eu não sei! Acho que eu estava com você, não é, gênio? Eu odeio fumaça! Minha nave está mexendo! Eu já decolei! Eu estou indo pras estrelas! O que está acontecendo? Estou me sentindo sonolento! Deve ser a altitude! É bom eu não pegá-lo! Ele parou! Ele dormiu! A poção de framboesa funcionou! Rápido, tirem o Astro Smurf de dentro e vamos desmontar a nave! A espaçonave já foi desmontada, Papai Smurf! O que faremos com as peças? Amanhã nós levaremos essas peças a um local secreto que só eu conheço! Oh, que legal, Papai Smurf! Adoro lugares secretos! Mais quatro grãos de eufórbia ao suco fervente de raiz de mandrágora! E agora eu vou provar! A fórmula funciona! Se os Smurfs pudessem me ver agora! Olha eles de novo, Cruel! Não são apetitosos? Vamos! Não podemos perdê-los dessa vez! Está muito longe, Papai Smurf! Já estamos perto! Oh, nossa! Quanto falta, Papai Smurf! Já estamos perto! Isso não tem graça! Quanto ainda falta, Papai Smurf? Já estamos perto! Ai! Ainda falta muito, Papai Smurf! Sim, ainda falta! Mas isso não passa de um vulcão, Papai Smurf! E o senhor sempre diz, se vulcões cospem fogo e fumaça e todos os tipos de coisas nojentas e terríveis! Você tem razão, mas esse vulcão já está extinto! Oh! É claro, está extinto! Vamos, temos que levar tudo até lá! Temos muito trabalho a fazer! Trabalho, trabalho, trabalho! Eu odeio trabalho! Aqueles Smurfs nojentos miseráveis atravessaram aqui, Cruel! Olha só as pegadinhas horríveis deles! Vamos! Agora eles estão por perto! Vamos, Cruel! O Cruel, seu gato miserável! Como você ousa! Um dia desses, Cruel, eu vou... Eu vou... Eu vou transformar você em um travesseiro de pelo de gato! Por que a gente tem que pensar em tudo isso enquanto o astro Smurf aqui dorme, hein? Isso é pra todos os Smurfs! Espera aí, Rancisa! Você sabe o que é verde, vermelho e amarelo com olhos grandes e dentes longos? Não, o quê? Eu também não sei, mas está andando no seu globo! Ai, eu detesto insetos! Mostre-me, ó bola de cristal mágica! Onde eu encontro dentre todas as criaturas mais... Ah! Estão dentro de um velho vulcão! Não fica muito longe daqui! E é o lugar perfeito para dar um fim àquelas criaturinhas miseráveis! Quando o astro Smurf acordar, vai achar que está em outro planeta e eu quero estar preparado! Então, por isso, eu fiz esta poção mágica que vai transformar todos nós em Svoofs! Svoofs? Ah, o que é um Svoofs, papai Smurf? Eu vou te mostrar, desastrado! Este é um Svoofs! Eu sou o Vovô Svoofs! Oi! Onde eu estou? Eu estou em outro planeta! Isso é Smurfantástico! Olha ele lá, desastrado! É? Olha pra ele! Ele acha mesmo que está em outro planeta! Ele é bobão mesmo! Onde ele estava quando os cerebelos foram distribuídos? Cerebelo não, desastrado cérebro! É, eu sei! Foi o que eu quis dizer! Cerebelo! Ah! Será que existe alguém aqui? Ai! Eu acho que essa é a resposta! Ah! 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 Eu, amigo! Vi em nave grande! Vrum! 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 Conheceram o Vovô Svoofs, rei de todos os Svoofs! Tá, mas podem me ajudar com os shorts primeiro? Seria bem legal! De onde vem você? Eu venho de um planeta chamado Terra, Vovô Svoofs! Você é amigo ou inimigo? Oh! Eu ser amigo! Grandes amigos! Vamos fazer uma reunião aqui pra considerar isso! Fique aqui! Oh! O que será que eles vão fazer comigo? Desculpe! Estamos quase lá, Cruel! Estamos quase lá! É o Gargamel! Vamos avisar o papai! Sim! E ele vai ficar bravo! Smurf, nós chegamos a uma decisão! Oh! Nós decidimos que você é realmente amigo e bem-vindo ao planeta Svoofs! Oh! Obrigado, Vovô Svoofs! Preparem um banquete em honra ao Astro Smurf! Yeah! Nossa! Isso aqui é muito legal, Vovô Svoofs! Eu tô me divertindo muito! Tem que dormir logo! Precisa de muita energia para voar de volta ao seu planeta amanhã! Oh! Mas eu nunca mais vou voltar pra Terra! Ah! Eu vou ficar aqui pra sempre! Para sempre? Mas você tem que ir! Vovô Svoofs! Vovô Svoofs! Onde? Guarda! Leve o Astro Smurf para a tenda e não o perca de vista! O Gargamel está aqui! O Astro Smurf não pode vê-lo ou vai saber que ainda está na Terra! Mas isso é só metade dos problemas! Ele gostou tanto deste planeta que quer ficar aqui para sempre! Eu tenho que pensar em um plano! Eu sei que estão perto, Cruel! Estou sentindo o cheiro! Estou sentindo os Smurfs! Deixa eu ver! O que é isso? Esses não são os Smurfs? Como o Gargamel nos achou, eu não sei! Mas ele vai começar a sentir que o tempo fechou para ele! Minha bola de cristal! Está destruída! Agora nunca encontraremos os Smurfs! Que dor insuportável! Meu traseiro virou churrasquinho! Eu estou ensopado e minha bola de cristal está em cacos! O que mais daria errado? Algo me diz que há Smurfs por trás disso, Cruel! Cruel, saia do meu rosto! Seu saco imundo de pelos! Vamos embora daqui! Certo, para se tornar um Smurfs, tem que ter coragem e habilidade! Tudo bem! O que eu tenho que fazer? Depois que nós girarmos você, tem que acertar a lança bem naquele alvo! Mas que alvo é esse? Eu não estou vendo nada! É como os Smurfs fazem! Eu consegui! Eu consegui! Preparem um teste do pau de sebo! E para o segundo teste, Astros Murphy, você tem que subir no pau de sebo! Eu já subi maiores antigamente! Vai levar zilhões de anos para subir nesse pau de sebo! Ah, é? Isso mesmo! Um zilhão de anos! Eu odeio paus de sebo! Aqui estou eu! Foi moleza! Que interessante! Não está escorregando nada! Não está? Desastrado! Eu achei que o Fominha ia fazer isso! É, eu achei! Eu? Eu achei que o Ranzinza faria isso! O Preguiça ia fazer isso! Agora você tem que atravessar o Rio Amado! Está certo! Eu sou um ótimo nadador! Carregando aquela pedra! Aquela pedra? Mas como? Isso é totalmente impossível! Oh, oh, oh! Que pena! Oh, oh! Nossa, eu te conheço! Nós já não nos conhecemos antes! Quem é o Astro Smurf? Não, olha, eu fui... Olha o tempo! Se quer ser um Swoof, tem que atravessar o rio com a pedra! Oh! Mas isso vai ser muito fácil! Ei, isso é alguma piada? Oh, aquela pedra! Está flutuando! É claro! É uma pedra pome! Há um teste final, Astro Smurf! Estou pronto! Provará que pode viver a vida dura dos Swoofs! Fará todas as refeições, lavará os pratos, vai arrumar e varrer as tendas! E vai se ajoelhar em respeito a todos os Swoofs que encontraram! E beijar seus lindos pés! Mas isso vai poder comer nossa grama! Não poderá subiar ou cantar! Não importa o quanto esteja feliz! E não terá feriados, nem Natal Swoof, nem Dia dos Namorados Swoof! Então, você terá que fazer tudo isso para ser um Swoof! Olha, pensando bem... Eu acho melhor eu voltar para a Terra! O que está acontecendo? Estou com tanto sono! Eu tenho que voltar! Ele dormiu! A poção de framboesa está funcionando de novo! Temos que voltar ao normal! Ah, que bom! Não há nada como os Smurfs, nada nesse mundo! Eu odeio isso! Ah, ainda falta muito, Papai Smurf! Ah, andem logo! Onde eu estou? Vida, longa, o Astro Smurf! Viva! Viva para o Astro Smurf! Viva para o Astro Smurf! Viva! Viva! Eu voltei! Eu voltei! Foi um Smurf fantástico, Papai Smurf! Eu estive em um planeta habitado por Swoofs! Swoofs? Eu nunca ouvi falar deles! Eles queriam que eu ficasse! Mas eu estava com tanta saudade, por isso voltei! Não está pensando em voltar para lá, está? Bem, a vontade de voar para outro planeta é tentadora, mas eu nunca serei feliz como eu sou aqui! Não há lugar como a nossa casa! Isso é obra do Papai Smurf! Ele vai pagar por isso! Ele vai pagar em dobro! Oh, que dia lindo, Godfrey! Oh, sim, mas não é tão lindo quanto você, minha querida Priscila! As outras coisas empalidescem perto da sua beleza! Que terrivelmente doce! Ah, Rainha Felicity! Mamãe, o que está fazendo aqui? A pergunta é, o que ela está fazendo aqui? A Priscila? Exatamente! Eu falei para você nunca mais ver essa camponesa pobre, patética e falida de novo! Mas, mamãe, nós queremos nos casar! Casar? Só existe um jeito de deixar você se casar com ela! Ela deve me mostrar algo que eu nunca vi! Se ela puder fazer isso, e eu duvido que ela possa, vocês dois têm a minha bênção! E isso vale para qualquer dama do reino também! Mas, mamãe, a senhora viu de tudo! Eu sei! Eu sei! Coelhos saltitantes! Agora eu vi tudo! Como se chama isso, habilidoso? É o Smurfling, Sarset! Construir de acordo com os planos do vovô! Eu tive a ideia enquanto visitava as plantações de borracha na ilha de Boica Boica! A gente pode tentar, vovô! Nossa, é claro! Apenas tenha cuidado! Agora você pode cair sem se machucar! Peguei! O Smurfling é muito divertido, vovô! Principalmente se você estiver por perto para me pegar! Não, não, não! Já vi tudo isso! Próxima! Oh, se continuar assim, eu nunca vou me casar! Bom, pelo menos você não vai se casar com aquela Priscila patética! Nem com ninguém! Oh, uma cedo ou mais tarde, alguém em algum lugar vai ter sua mão em casamento! Nossa, que bonitão! Se é uma esposa que o príncipe está buscando, não precisa procurar mais, porque eu estou aqui! Quem é que você está guinchando, bafo de bico? Me leva para o castelo do príncipe para que eu possa fazer ele se apaixonar! Sente, Smurf! Eu disse que era bom como torta! Não sei nada sobre a torta, mas facilita para comer meu Smurf bolo de cabeça para baixo! Agora consigo alcançar aquelas notas soltas! E aquelas notas boichas! Como um sábio disse uma vez, o que sobe deve descer! Eu odeio sobe e desce, sobe e desce! Hum, deve existir algo que a velha rainha nunca tenha visto! Talvez eu possa levar um... Hum, não! Ou talvez um... Não! Que tal um... Olázinho, madame! Uma manhã Smurf pra senhora! Um Smurf? É isso? Vou levar um Smurf para a rainha! Venha pra mim, meu pequenino lindinho azul! Cuidado, vovô! Porcaria, esse velho saltitante escapou pelos meus dedos! O senhor está bem, vovô? Estou tão afinado quanto um violino! Mas quem era aquela senhora? Não era uma senhora, era a Rogatã! Tem que ter cuidado com ela, vovôzinho! Ela não é nada além de uma bruxa velha e malvada! Não se preocupe! Vou ficar de olho aberto com essa baixinha! Com os dois olhos! Oh, esse pequeno e velho Smurf vai pagar por isso! Hum, velho Smurf? Nunca vi esse pequeno velhote antes! Isso eu nunca vi! Então a rainha também não! Agora tudo o que tenho que fazer é encontrar o velho rabugento! Espelho, espelho pendurado! Onde está o Smurf mais velho desse lado? Sapo saltitantes, vovôzinho! Se esse galho velho não estivesse no caminho, eu teria pulado direto pra lua! Bem, é um lugar para onde ainda não fui! Obrigada, vovôzinho! Você me salvou duas vezes hoje! Não foi nada, Susie! É pra isso que os avôs são feitos! Ah! Então o vovô Smurf é um galã, não é? Bem, acho que está na hora da velha cena da donzela em perigo! Doninhas danadas, vovôzinho! Eu estou muito cansada! Ah, queridos Smurfs! Os jovens Smurfinhos não conseguem acompanhar os mais velhos! Acho que vou dar algumas voltas ao redor da floresta! Ufa! Talvez agora eu consiga dormir um pouquinho! Socorro! Socorro! Sente Smurf! Parece que alguém está com problemas! Me ajude, por favor, me ajude! Algum problema, madame? Ainda bem que está aqui! O mago malvado me fez prisioneira! Nada tema, minha senhora! Eu vou libertá-la! Mas primeiro, preciso conseguir uma corda para subir até aí! Ah, espere! Eu tenho uma ideia melhor! Vá em frente, escale, amigão! Nossa! Mas a senhora deve estar presa há muito tempo! Não tanto quanto você ficará! Ei! Cuidado! Agatha! Essa é a última vez que vou cair por você! Vamos ver isso, seu pequeno ladrão de tranças azul! Opa! Essa mulher tem uma mão pesada! Tem um jeito infalível de pegar um Smurf! É com outro Smurf! Nada mal para um Smurf! Ainda bem que o feitiço só dura até eu ser beijada por um Smurf! E esse bobozinho nunca conseguirá resistir a esses lábios! O que você está guichando, seu grande... Grande... Grande pássaro! Grande pássaro bonitinho! A Sassete estava certa! A roca tem uma bruxa velha, malvada! Ah, vovô! O que está esmarfando? Nada tema! O vovô está aqui! Vamos esmaffar por aqui! Tome isso, seu velho urubu! Pode sair, ele foi embora! Meu ex-oi! Quem é você? Eu sou a vovó Smurfette! Vovó Smurfette? Como foi que nunca vi você por aqui? Eu estava de férias! Isso é engraçado! Você me parece muito familiar! Eu... Eu fiquei longe por muito tempo! Então você deve estar ansiosa para voltar para a vila! Por que nós marfamos para lá agora? Eu prefiro passar mais tempo com você, sua gracinha! Comigo? Comigo? Mas por quê? Eu lute contra, docinho! Não tem como escapar do amor verdadeiro! E assim que eu tiver meu beijo, não vai ter como escapar de mim! Bem me quer? Mal me quer! Bem me quer! Mal me quer! Sente Smurf, vovó! Não acha que já remamos por muito tempo? Contagem, meu querido bolinho! Isso não é romântico! Carapolas! Você diz coisas muito doces, agora que tá um peixinho! Tem certeza que já não nos encontramos antes? Aposto que você diz isso para todas as Smurfettes, seu malandro encantador! Já sei! Você me lembra da... Isso mesmo, meu pequeno Smurf galã! Ah, meu Deus do céu, nós vamos fazer algo... Vibora sussurrantes! O vovôzinho ficou fora o dia todo! Esperem, esperem, meus pequenos Smurfs! Tenho certeza de que o vovôzinho, quero dizer, o vovô está smurfmente bem! Mas só para ter certeza, vamos procurar em toda a floresta até encontrá-lo! Oh, eu tenho certeza de que a mamãe nunca viu nada como isso! Isso mesmo, queridinho! Quando a mamãe vir essa belezinha azul, serei toda sua! Ai, nossa! Adeus, príncipe querido! Estou indo encontrar a rainha! Eu acho que não temos nada a fazer agora, minha querida! Não devemos perder as esperanças! Preparem-se! Eu sempre digo isso! Oh, Godfrey querido! Eu sempre vou amá-lo até o dia da minha morte! Oh, Priscila, eu... Com licença, companheiro! Mas eu acho que posso ajudar, sabe? Se eu for embora, você não terá que casar com a Rokata! Poxa vida! Isso realmente importa? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai encontrar alguma coisa que a minha mãe nunca viu! Oh, Godfrey querido! Rápido! Se esconda na minha capa! Rokata diz que tem algo pra me mostrar, algo que eu nunca vi! Mais do que isso, garota? Aqui vem a noiva! No meu coração, Godfrey sempre será meu! Eu nunca vi um amor verdadeiro assim! É melhor você dizer que você vai pra um casamento, fala logo, fala logo, fala! O que foi que disse, mamãe? Eu disse que nunca vi um amor verdadeiro assim! Ahá! Então a Priscila mostrou algo que a senhora nunca tinha visto! Bom, é... Venha, minha querida! Nós temos que ir a um casamento! Um nosso! Godfrey, isso não é justo! Agora não, mamãe! Trato é trato! Mas isso aqui! Meu Smurf, ele se foi! Pare de desperdiçar meu tempo, bruxa! Quer dizer que meu casamento acabou? Sim! E você também! Sabo, são ditantes! Não consigo ver o vovôzinho em lugar nenhum! Pequenos Smurfs, acho que todos os esforços para encontrar o vovô fracassaram! Você acha que o vovô está perdido na floresta? Minha nossa! Será que aconteceu alguma coisa com ele? Oh, Smurfinhos! Onde você estava, vovô? É uma longa história, papai Smurf, mas bem... Eu estava fazendo o que mais gosto de fazer, ajudando os outros! Socorro! Socorro! Como eu paro essa coisa? Oh, bem! Eu acho que o trabalho de um Smurf galã não acaba nunca! Então o pequeno rato encostou na parede e ficou frente a frente com o gato. O pequeno rato de repente saiu de lá e correu o máximo que pôde. Corre, ratinho! Corre! Com a presa à mostra, o gato pulou na parede. Eu odeio gatos! Eu concordo completamente com você, Ranzinza. Um dia desses, eu fiquei pertinho de virar comida do Cruel. Todos os gatos são maus e sórdidos como o Cruel, papai Smurf! O Cruel é um gato, Smurfette. Sendo mau ou sórdido, um gato é um gato! Está absolutamente certo, meu pequeno. Um gato é um gato. É, tá certo! Um gato é um gato! Pega ele, gato burro! Pega ele! Não deixe esse ladãozinho pegar meu peixe! Você não é um bom gato, Cruel. Eu te desprezo. Não pega ratos, não pega pássaro, não pega Smurfs. Só é bom mesmo pra comer a minha comida e ainda me dá pulgas. Já chega! Saia! Agora! Cruel? Fora! Mas o Gargamel trata o Cruel muito mal, papai Smurfette. Por que será que ele não vai embora? Acreditem ou não... Eles precisam um do outro. Há uma relação especial entre um mestre e seu bicho. Oh, nossa, papai Smurfette! Posso ser um mestre de um bicho? Teremos isso de manhã, desastrado. Hora de dormir. Pequeninos, durmam bem. Por que, papai Smurfette? Oh, nossa! Assim que acordar, vou perguntar ao papai Smurfette se posso ter uma vaca de estimação. Se o papai Smurfette deixar você ter uma vaca, vai ter que me deixar ter um pavão. Eu vou perguntar se eu não posso ter um urso! Eu vou surpreender todo mundo com o meu bicho! Eu odeio o seu bichinho! Aqui, gatinho, 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 hora do seu jantar! Aqui, gatinho, gatinho... Então morra de fome, gato estupido! E todos nós queremos bichos, papai Smurfette! O desastrado quer uma vaca e eu quero um cavalo, papai Smurfette! Eu adoraria ter um pavão! Eu quero um urso! Eu quero uma girafa! Ai, por favor, papai Smurfette, podemos! Desculpe, mas não acho que esses sejam animais ideais para Smurfs! No entanto, não sou contra animais Smurfs! Eu tive uma linda ideia! Se vamos ter bichos, por que não fazermos uma exposição de animais? E prêmios! É isso aí, prêmios para todos! Para o maior bicho, para o menor bicho, para o bicho mais divertido, para o mais bonito, para o mais inteligente, para o mais original e bom! Claro! Claro que não podemos ter uma exposição sem antes termos os bichos! Então, eu, gênio, anuncio que a expedição de busca aos animais está... Aberta! O seu problema, cruel, é que não passa de um gato normal, um bicho inútil! Inútil, inútil ao extremo, mas não vai ser mais! Assim que comer essa torta, bichinho, você não será mais normal! Cruel? Não! Você será o melhor caçador de Smurfs! Vou fritar um pouco, vou picar um pouco, e então comer frio! Seu jantar, bichinho! Coma! Coma! Coma logo esse jantar antes que eu te transforme num rato sujo! Ah, torta suja! Eu pus muita lama na torta! Se você se lembrar de falar baixo, as criaturas da floresta sempre virão até você! Tente, Smurfette, e lembre-se do que eu disse! Desse jeito? Está perfeito, Smurfette! Ah, eu espero que eu pegue uma borboleta como a sua! Você vai, se for bem impaciente! Eu serei muito, muito paciente! Aqui, gatinho, gatinho, hora de papar! Eu tenho uma coisa pra você! Seu presente, bichinho! Coma a torta antes que eu te transforme numa torta! Uma vaca! Ah, já sei! Muito leite na torta! Oi, Smurfette! O que está fazendo? Estou tentando pegar uma borboleta pra exposição! E você? Ah, a mesma coisa! Continue desastrado e você vai encontrar, se for paciente! Oh, eu espero que a minha borboleta venha logo! Eu fui paciente por três horas! Mandei comer! Coma, coma, coma! Se não comer essa torta, eu... Muitos ovos da torta! Ah, que lindo! Joaninha, Joaninha, não voe! Nós teremos uma exposição logo, logo! Ah, espere até anoitecer! Vamos mostrar a eles! Eu odeio aranhas! Ah, que bichinhos lindos! Espero que a minha borboleta venha logo! Eu já estou ficando cansada! Oh, oi! Tudo bem? Oh, nossa! Faz cócegas! Ah, puxa, Bibi! Acho que eu vou desistir! Ah, você é tão lindo! Eu gosto de você! Você gosta de mim? Eu vou te chamar de Felpudo! Desse meu bichinho! Sem reclamar, bichinho! Coma essa torta! Enfim, pequeno brilhante, eles nunca resistirão a você, meu bicho! Nunca! Nunca! Venha, Pedrinha! Estamos quase em casa! É isso aí, bebê Smurf! Então nós... Ah, nossa, bebê Smurf! Nunca vi nada com essa coisa antes! E vocês parecem gostar um do outro! Acho que encontrou seu bichinho também! O que estamos esperando? Eu odeio esperar! Começaremos a exposição assim que o desastrado voltar! Assim que anoitecer, bichinho, vamos iluminá-los com o seu fascinante brilho! O desastrado está vindo! Olá a todos, me desculpem o atraso, mas demorei para encontrar o meu bicho É a coisa mais linda que eu já vi Ah, com certeza, não precisa alimentá-lo, não precisa escová-lo, não precisa... Não a pedra, desastrado É o brilhantinho Oh, que lindo Incrível Ranzinza, eu vou à livraria e você fique de olho nesse bicho Eu odeio esse bicho E agora para o prêmio de talentos Não, você viu o meu feupudo desastrado, não consigo encontrá-lo Ah, desculpe, Smurfette, eu não vi Ah, poxa, se não encontrá-lo logo, não conseguirei colocá-lo no prêmio de talentos Luzes brilhante, brilho, ah... Bom, com certeza brilha Harmonia e seu grilo, Horace Paidoso, você viu o meu feupudo? O feupudo? Não vi não, Smurfette, mas pode deixar assim que o vir eu aviso Brilhantinhos, veja a página 235 Por favor, você viu o meu feupudo por aí? Por mais que eu odeie admitir isso, fazendeiro, bichinho do bebê, eu fusco até o meu vagalume É, aquele bicho está ganhando todos os prêmios Brilhantinhos, eles já estão extintos há mais de mil anos Ele não é de verdade, isso é coisa do Garganel Oh, papai Smurf, papai Smurf, não acho meu feupudo em lugar nenhum Agora não, Smurfette, temos perigo na vila Enfim, enfim, brilhe, brilhantinho, brilhe Brilhe, brilhantinho, brilhe Vai, vai, vai Por unanimidade É um grande prazer presentear você, bebê Smurf, com este grande prêmio Monstro! Monstro! Ai, meu Deus, e tudo por minha culpa Incrível! O que aconteceu aqui? Realmente eu não sei, a mágica é imprevisível Felpudo, onde você está? Se soubesse o quanto eu te amo, se você... Oh, Felpudo, você está aí Oh, Felpudo, o que está acontecendo? Felpudo! Ah, nossa, Joca, eu não consigo entender Primeiro, o brilhantinho era ele mesmo E de repente virou um monstrão Então, ele virou um monstrinho bem pequenininho E agora, o papai Smurfing diz que ele é o Cruel, na verdade Mas o Cruel é um gato grande Puxa vida, Joca, eu estou confuso Estou confuso mesmo O que é? Você, meu bicho? Sim Mas o que temos aqui? Cruel, olha só Uma criatura inútil Agora, o que tem a dizer em sua defesa? Cruel Então, Dom Smurf pulou do candelabro e resgatou a princesa das mãos do mago maligno Puxa vida, Smurfette, o Dom Smurf é tão corajoso, né? É, ele é mesmo Ah, ele é tão Smurf, charmoso Aham, os Smurfinhos estão aqui, já passou da hora de irem pra cama Mas, Gênio Sem massa, sete, vamos, vamos, vamos Tchau, boa noite, Smurfette Obrigada pela ótima história Bons sonhos Gênio Smurf, nenhum Smurf te ensinou a bater antes de entrar no quarto de uma mocinha Como é? É, o Dom Smurf nunca faria uma grosseria como essa Ah, Dom Smurf, ah, por favor, Smurfette, fala sério Dom Smurf é só um personagem de histórias Ah, 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 ah Dom Smurf, ah, tá Oh, mas como pode? Oh, Dom Smurf, porque nem todos os Smurfs são charmosos e românticos como você Pensando bem, porque nenhum Smurf é charmoso e romântico como você Oh Socorro, socorro Smurf Está condenada, minha pequena Smurfette Nem mesmo o Dom Smurf pode salvá-la agora Eu vou salvá-la, Smurfette O quê? Dom Smurf! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meu herói Não é possível, Dom Smurf, fui derrotado de novo Oh, Dom Smurf Oh, oh, não, foi só um sonho Hora do café da manhã, vim a comer Mas que comportamento mais Smurf grosseiro Ah, isso me gosta delícioso Puxa, não tem onde me sentar Então, papai Smurf, e se quer fazer? Ei, cuidado, gênio, está jogando comigo no meu banco Oh, que gentil, o Robusto me dando lugar Essa foi engraçada, Smurfette Ah, Smurfette, já que você está de pé, pode me trazer um pouco de mingau? Ah, claro, já que estou de pé Oh, não, meu vestido novo Essa foi muito boa, Smurfette, eu adorei isso Ah, mas tem coisa terrível Bom, pelo menos o Fominha me entende Ah, sim, é terrível mesmo, porque foi o que sobrou do mingau Oh, pra mim já chega Vocês todos poderiam ter umas aulas com o Dom Smurfette Dom Smurfette? Onde me matriculo pra ter essas aulas, gênio? Desastrado, o Dom Smurfette é só um personagem de algum livro Nossa, a Smurfette ficou muito chateada Bom, mas eu já sei como vou animá-la Ei, Smurfette, espere! Eu tenho uma bela surpresinha pra você Pra mim? Ah, muito obrigada, Smurfette Ah, o Joca, Smurfette, você é o Smurfette mais grosseiro de toda a vila dos Smurfs Ah, eu só estava tentando animá-la Ah, mais um dia sem graça que se acaba Ah, o que é isso? Ah, não pode ser Oh, Smurfette minha A mais linda da vila Ah, o Dom Smurf, foi você mesmo? Sim, sou eu mesmo Oh, devo estar sonhando Não, 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 não Eu sou real como as estrelas que há no céu Oh, Smurfette minha A mais linda da vila Eu sinto arrepio quando estás comigo Que barulho é esse? Ei, eu estou tentando dormir Que barulho malho é esse? Ah, assim não dá Ah, assim não dá E o que foi que aconteceu? Parece que é problema Oh, Smurfette minha A mais linda da vila E o Dino está fazendo coisas Oh, Smurfette minha Opa O show já acabou Até a próxima vez, minha Smurfette Ei, ei Ei, você espere Oh, ele não é Smurf maravilhoso? Ah, quem era o Smurf naquela roupa engraçada, Smurfette? Quem era ele? Ele era só o primeiro e único Dom Smurf Ah, que é isso? Não tem como ser o Dom Smurf Ele é só um personagem de livros Ah, você está com ciúme, gênio Smurf Por que o gênio teria ciúme? Porque o Dom Smurf é o Smurf mais charmoso, maravilhoso e heróico do mundo todo Agora, boa noite Ah, eu enganei todos eles direitinho Ai Se você quer saber, eu acho que a Smurfette está perdendo tempo com aquele personagem Dom Smurf É, ela não fica mais com a gente Olha ela lá Nossa, ela está com o Dom Smurf Ela me Smurf, ela não me Smurf Oi, Smurfette, vem a pegar com a gente Me desculpe, gênio Estou muito ocupada com o Dom Smurf Mas o que aquele Smurf tem que eu não tenho? A Smurfette Permita-me, Smurfette Essas lindas mãozinhas não foram feitas para o trabalho Muito obrigada, Dom Smurfette Quer ver meus bíceps? Aposto que são maiores do que os do Dom Smurf Ah, Robusto, não seja grosseiro Ei, yuhu Smurfette, eu te trouxe uma flor Puxa vida, eu sinto muito, Smurfette Permita que o gênio Smurf ajude, Smurfette Sério? Mas o que você achou de tão engraçado? Você parece um bobão Eu achei que ia gostar do meu visual Você não sabia que a roupa não faz o Smurf, nem os músculos? Existe apenas um, Dom Smurfette Ah, ele não é tudo isso Não é tudo isso? Ele é o Smurf mais corajoso na história dos Smurfs Ah, isso é só coisa de livro Se ele é tão corajoso, eu quero ver uma prova Peça ele para trazer um dos bigodes do Proel Oh, essa é uma excelente ideia, Robusto Mas eu duvido que ele a faça Dom Smurfette faria qualquer coisa por mim Puxa, Dom Smurfette Não vai mesmo fazer isso pela Smurfette? É claro que vai, não vai, Dom Smurfette? O que foi, Dom Smurfette? O gato comeu sua língua? Eu te encontro sob o carvalho essa noite Para que me dê o bigode do Cruel Sim, é claro, um bigode Saindo Ah, isso vai ser bem divertido Agora eu te peguei, seu Smurf miserável Ah, essa coisa de herói é para os pássaros Lá foi eu Peguei Ah, eu adoraria que o Dom Smurf real chegasse agora Ah, Smurf meu Ah, o Dom Smurf vai chegar a qualquer minuto E aí eu vou mostrar para o Robusto o Smurf mais corajoso do mundo É o Cruel? Ah, não É melhor eu me esconder Ah, eu queria que o Dom Smurfette estivesse aqui para me salvar Socorro, Socorro Tom Smurf? Ah, não pode ser Socorro Isso é terrível Socorro Oh, não Calma, calma Calma, gatinho Eu acho que você nunca soube o quanto eu sou forte e corajoso Oh, eu tenho que salvá-lo Eu estou indo, Dom Smurf Vamos dar o fora daqui Vamos Nossa, aquela foi por pouco Quer dizer, aquela foi por muito pouco Choca, é você? Ah, não Eu sou o primeiro e único Dom Smurf Não, não é É o Choca Smurf Ah, tu que adianta Eu não sou herói Oh, por favor, Choca Como pode? Acho que ficou muito brava comigo por eu ter fingido ser o Dom Smurf Bom, depois de todas as coisas charmosas e românticas que fez por mim É claro que não, Dom Joca Você mostrou que é um pequeno Dom Smurf em todos os Smurfs Eu mostrei? É, eu acho que a piada agora sou eu Ainda bem que toda aquela coisa de Dom Smurf acabou Ai, nossa, isso é incrível O que está acontecendo? E então, ele me deu esse bigode Puxa vida, eu posso vê-lo? Eu também quero, Smurfette Ei, Smurfette, onde é que está o Dom Smurf? Oh, ah, ah, ah O Dom Smurf viajou atrás de outra aventura Mas quem sabe um dia ele volte e sabe como é O trabalho de um herói nunca acaba Não é, Joca? Certo, Smurfette Minha nossa, espero que seja um sonho O que está Smurfando aí? Oh, Santo Smurf, que tempestade terrível Não acho que é uma tempestade, Smurfette Então o que é, fazendeiro? Eu não sei, mas não estou gostando nada disso Papai Smurf, vamos ser carregados pelo vento Precisamos Santo Smurf Nossa, parece um monstro E onde será que vem esse bicho? Ele é horrível Preciso olhar nos meus livros Ah, aqui está A Lenda do Dragão Chinês Aqui diz que o espírito vagante do dragão Só pode descansar quando os olhos do ídolo Forem colocados no lugar Minha nossa, Papai Smurf Onde podemos achar olhos assim? Um mago conhecido como o viajante Vai levar os olhos até o ídolo Ah, mas ele deveria ter chegado ontem Precisamos descobrir o que aconteceu com esse viajante Ou o espírito vai voltar todas as noites Durante 100 anos Papai Smurf, o senhor acha que a coisa mais sábia a fazer é procurar problemas? Quer dizer, nós nem sabemos onde achar esse viajante chinês Ele vai chegar pelo leste Ah, acho que nós o encontramos Eu nunca vi um humano como ele antes Ah, Xangai Viajamos muitos quilômetros Muitos quilômetros Muitos quilômetros Ah Nossa, um pássaro falante Ele é mesmo um mago Muitos quilômetros Muitos quilômetros Já estamos um dia atrasados, Xangai Precisamos ir em frente Nossa, Papai Smurf Já viu olhos tão estranhos? Bom, gênio Para o viajante Os nossos olhos devem parecer estranhos também Olha, Papai Smurf Mais dois humanos Minha nossa Parece um roubo fácil, Rogue É mesmo, ídolo Nossa, olha que joias mais lindas Ah, olhos do ídolo Olhos do ídolo Ah Ah, aí está nosso destino A tumba de Pancien Jow Ah, espírito do dragão Podemos chegar lá amanhã, ao meio-dia Ele está indo embora Então vamos logo Vamos pegar ele na trilha Vamos, pequenos Smurfs Não podemos deixar esses ladrões pararem o viajante Porque só ele pode parar o espírito do dragão Está na hora Essas pedras vão chamar a atenção dele Isso vai ser um terrível acidente, Rogue Hã, o quê? Tanto Smurf? Preciso avisar o viajante Fiquem aqui, meus pequenos Smurfs Erramos? Tudo bem, vamos pegar ele essa noite. Como ele consegue comer com esses pauzinhos? A gente consegue tudo quando tá com fome. Ah, ele está acampado ali. Bom, muito bom. Vamos esperar até ele dormir. Vai ser mais fácil. Oh, papai Smurf, como vamos impedi-lo? Tenho um plano. Tenho um comigo. Capitão da Quarta, procure a esquerda. Sim, senhor. Vocês ouviram. Vamos encontrar aqueles ladrões. Ah! Essa não. Os guardas do rei. Vamos embora daqui. Acho que esses ladrões não vão incomodar o viajante outra vez esta noite. Escondam-se. Curioso. É muito curioso mesmo. Ah, Xangai. Os espíritos mais uma vez nos abençoaram com seus cuidados. Ele falou de nós. Sim, vocês foram ótimos, pequenos Smurfs. E agora também temos que descansar. O dragão voltou. Aguente-me. Tanto Smurf, o que é isso? Descanse, ó espírito de Pan-Sien-Jah. No pôr do sol que virá, você não mais por essa terra vagará. Aquela trilha leva direto para um desfiladeiro. Quando ele cair lá, vai ficar preso. O mapa nos trouxe até aqui, Xangai. E sinta o espírito acenando para nós ali em frente. Minha nossa, esse lugar é muito assustador. Aí está a entrada da tumba. Papai Smurf, o viajante nunca vai conseguir mover aquela pedra. Vamos para casa. Isso é incrível. Simplesmente incrível. Tomem cuidado, meus pequenos Smurfs. Vou tomar o máximo de cuidado. Cuidado, desastrado. Desculpe, Smurfette, eu... Que feiticeiro mandou vocês para me assombrar? Não tenho medo, meus pequenos Smurfs. Pinchu, latinjá. Somos amigos. Ah, foi você, pequenino, quem me avisou do desabamento. E foi você quem eu ouvi no meu acampamento ontem à noite. Foi? Dois humanos iam roubar você. Queremos que nos ajude a parar o espírito do dragão, Pan-Nu. Mas você está enganado, Barbudinho. Eu não venho para parar o espírito do dragão. Venho para libertá-lo. Libertar? O dragão guarda-tumba do bom mago Pan-Sien-Zah. Um feiticeiro cruel lançou uma maldição no espírito dele, condenando-lhe a vagar até que os olhos do ídolo fossem colocados no lugar. Olhos do ídolo! Venham, pequenos espíritos, comigo na minha aventura. Bom, fizemos tudo o que devíamos fazer. Então vamos para casa. Não, gênio. Acho que devemos ver se isso é verdade. Vamos lá, gênio. Já viemos até aqui mesmo? Acho que fomos longe demais. Mas como o papai Smuffy diz, é melhor ver tudo do que ficar aqui sozinho no escuro. Ele deve ter entrado aqui. Então ele nunca mais vai sair. Devemos tomar cuidado. Os malvados colocaram armadilhas para qualquer um que quisesse libertar o espírito do dragão. Nós não podemos continuar se eu não alcançar aquela alavanca. Sem problemas, Lashin-Jah. Vou precisar de uma escadinha. Vamos lá, Tominha. Acho que precisamos de um pouco mais de peso. Eles conseguiram, conseguiram! Ah, a providência nos uniu. Na verdade foi ideia do papai Smurf. Aqui está a tumba de Pan-Sien-Jah. Já é quase noite, vamos nos apressar. Incrível, simplesmente incrível. Eu ficaria muito feliz se colocassem esses olhos no lugar, pequenos espíritos. Ficaríamos honrados, Lashin-Jah. Eu seguro! Cuidado aí! Aí está ele. Vamos lá, Wicklow. E não faça barulho. Ainda está longe, papai Smurf? Não muito longe, pequenos Smurfs. Vocês se aventuraram além dos limites, seus malvados. Ele tem olhos atrás da cabeça. Bom, ele vai ganhar dois olhos roxos atrás da cabeça. Shhh, continue escondidos, pequenos Smurfs. Lá vem problema, lá vem problema. Para onde ele foi? Não, 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 não. Ele é um fantasma, isso é que ele é. Um fantasma, que absurdo. Todo mundo sabe que não existem. Fantasmas! O espírito do dragão acordou. Não demorem, coloquem os olhos dele no lugar. Depressa, pequenos Smurfs. Socorro! Socorro! Peguei você, pequeno espírito corajoso. Eu nem sei como agradecer. Vocês se saíram muito bem, meus amiguinhos. Se saíram bem! O espírito de Pancien já encontrou a paz. Esse pó mágico vai selar para sempre a tumba contra invasores. Que tipo de pó mágico é esse, papai Smurfs? Esse é o tipo de pó mágico que algum dia vai mudar o rumo da história. Rápido, pequenos Smurfs, corram para um lugar seguro. Eu queria te perguntar uma coisa, papai Smurfs. Sim, gênio. Onde o senhor aprendeu a falar chinês? Quer saber, Smurfs, gênio? Isso é outra história. Onde, onde, onde eu coloquei aquele livro? Ah, aqui está. Mágica moderna. Gargamel? Mamãe! Levante, seu tolo! Eu trouxe a Madame Lavigne à casamenteira. Ela fez arranjos para você conhecer sua futura noiva. Minha futura noiva? Sim, eu decidi que está na hora de você se casar. Mas eu não quero me casar, mamãe. Oh, é claro que quer. Pensem como seu pai era feliz. Seu futuro marido vai chegar hoje ao meio-dia. Então é melhor você arrumar seu baú do enxoval. Mas, pai, está vazio. Eu não guardei nada para o meu casamento. Mas, Andréia, era sua responsabilidade encher seu baú do enxoval. E um baú cheio é sinal de boa futura esposa. Ai, o que eu vou fazer? É melhor encontrar alguma coisa para seu baú do enxoval. Ou o cavalheiro pode se recusar a casar com você. Minha nossa. Oh, poeta, essas flores não são lindas? Hum, sim, são muito inspiradoras. O que foi isso? Oh, minha nossa, olha, é uma donzela em perigo. Ela parece tão triste. Tenho que descobrir qual é o problema. Smurfette! Não tenha medo, não vou fazer mal. Você não parece perigosa. Oh, não somos, somos Smurfs. E queremos ajudar você. Acho que ninguém pode me ajudar. Hoje vou conhecer o meu futuro marido. Mas quando ele ver que não tenho nada no meu baú do enxoval, provavelmente não vai casar comigo. O que você coloca em um baú do enxoval? Ah, todo tipo de coisa para sua casa nova depois de casar. Ah, os Smurfs têm muitas coisas bonitas para um baú do enxoval, não é? Com certeza. Posso até compor um poema de casamento para você. Vou chamar de Um Verso ao Casamento. Acho que é tarde demais. Meu futuro marido vai chegar em menos de duas horas. Ah, não se preocupe. Fique aí. Vamos voltar rapidinho com muitas coisas para o seu baú do enxoval. Nossa, papai Smurf, tem certeza que não precisa de minha ajuda? Tem, mas sobrou uma coisa. Você pode me ajudar devolvendo este mapa da floresta para o habilidor. Ah, obrigado, papai Smurf. Hum, esse mapa está muito completo. Mostra até a localização da nossa vila. Smurfette, a torta que você queria! Em meu quadro! E uma surpresa! Por que será que eles estão aprontando? Oh, obrigada, obrigada Smurfs! Mas o que está acontecendo aqui? Estou juntando presentes para uma donzela em perigo. Smurfette, Smurfette, acabei de terminar o meu poema de casamento. Bom, eu gostaria de te ajudar Smurfette, mas eu... Oh, sinto muito, gênio. Estou com pressa. Não brinca. Espero que o mapa do habilidoso não esteja danificado. O que é isso? Ai, essa não. Ele deve ter levado o mapa. E depois de você se casar, vou me certificar de que sua esposa se livrou desse gato pulguedo. Mas eu sou jovem demais para me casar. Eu tenho certeza que você vai mudar de ideia quando descobrir como a filha do barão é uma moça bonita. É, e não se esqueça do baú do enxoval dela. Baú do enxoval? Isso mesmo. Eu imagino que o baú do enxoval da filha de um barão deve ter alguns itens importantes e de muito valor. E temos uma toalhinha do costureiro e uma cornetinha, alguns nabos do fazendeiro e um desenho do bebê Smurf. E não esqueça do meu poema de casamento. Que maravilha. Terei alguma coisa para colocar no meu baú do enxoval. Tenho que correr. Ai, muito obrigada. Boa sorte, André. Oh, que romântico. Ah, eu queria estar lá quando ela finalmente conhecer o homem dos seus sonhos. Senhor Gargamel da Fazenda da Cabana. Ai, eu espero que ele goste de mim. Entre aí. Não, não, não vou. Você não viu. Não, você não pode me obrigar. Ah, é? Ei, mas o que significa isso? Você deve desculpar o garoto. Ele é muito tímido, mas é muito charmoso. Vá em frente. Diga alguma coisa para a garota. Onde está esse baú do enxoval de que me falaram tanto? Ah, é por ali. É melhor isso ser bom. Ah, ele tem muito senso de humor. Ah, esse baú de enxoval parece pinguim cruel. Ah, isso parece interessante. Pai, eu não quero casar com aquela pessoa. Espere, espere. Você só está nervosa, Andréia. Além do mais, você sabe que seu pai já prometeu sua mão em noivado. E como é de costume, só o senhor Gargamel pode decidir cancelar o casamento. Hum, tem alguma coisa muito smurf nesse baú de enxoval? O que é isso? Minha... Nossa, é um mapa para a vida dos smurfs cruel. Não, tenho que pegar esse mapa. Madame Lavínia, está óbvio que o Gargamel não está interessado em casar com a minha filha. Oh, não, 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 não. Não tem nada que eu mais queira do que casar com a sua filha. Então, de acordo com os costumes, esse noivado está acertado. Papai! Minha nossa, a garota foi dominada pela alegria. Muito bem, está certo. O casamento está marcado para amanhã de manhã. Gargamel, você deixou sua mãe tão feliz. Ai, que ótimo, mamãe. Oh, não. Então quer dizer que demos para a Andrea um mapa da nossa vila? Exatamente. E precisamos smurfar de volta antes que caia nas mãos erradas. Rápido, temos que achar a Andrea. Oi, Andrea. Smurfette? O que está fazendo aqui? Viemos recuperar o mapa para a nossa vila que eu dei para você por engano. Por isso trouxemos o Papai Smurf. Mas por que você está chorando? Seu futuro marido não gostou do baú do enxoval? Gostou até demais. Amanhã de manhã serei a esposa do Sr. Gargamel. Gargamel? Senhor? Ai, eu não posso nem explicar como ele é um homem horrível. Se tivesse um jeito de impedir esse casamento. Talvez possamos ajudar você, mas temos que recuperar nosso mapa. Pode nos dizer onde está? No meu baú do enxoval que meu pai colocou em exposição na sala do banquete. Para a minha festa de casamento. Então não chegamos tarde demais. Vamos, Smurfs. Todos já devem estar dormindo. Se eu conseguir colocar as mãos naquele mapa agora à noite, eu posso escapar, pegar os Smurfs e ficar rico sem me casar. Não! Está trancado o Papai Smurf. Era o que eu temia. Tome, tente com esta faca. Veja se consegue abrir. Oh, Papai Smurf, eu consegui. Está aberto. Peguei vocês. Gargamel! Tentem se esconder, seus tolos. Empurre, poeta. Empurre. Senhor Gargamel! Barão? Está praticando para o baile? Ou talvez estivesse tentando abrir o baú do enxoval? Não, 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 não. Eu não. Mas então quem foi? Os Smurfs. Os Smurfs? Sim, aquelas criaturinhas azuis. Senhor Gargamel, ficou louco? Mas, 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 mas é sério, Barão. Você não sabe, mas é sério, Barão, é sério. Deixarei isso no meu quarto para ficar em segurança. Agora vá dormir, Gargamel. Mais um ultraje do senhor e o casamento está cancelado. Está entendido? Mas como vamos pegar o mapa se o baú está trancado no quarto do Barão? Vamos ter que esperar até ele abrir a porta. Mas quanto tempo vai demorar? Barão? Ô, Barão! Acordem, pequenos Smurfs. Vem vindo alguém. Barão, é melhor se apressar. O casamento vai começar logo. Sim, sim, eu estou pronto. Oh, o senhor tem que ver sua filha, Barão. Ela mal pode se aguentar. Bem, vamos acabar logo com isso. Não, não. Papai Smurf está trancado de novo. Minha nossa, o casamento começou. Agora tudo que podemos fazer é impedir o casamento. O Gargamel vai pegar o mapa. Sigam-me. Espero que sua ideia dê certo, Papai Smurf. Eu também. Ela tem que dar certo. Você, Andrea, aceita o senhor Gargamel como seu marido? Eu, eu, eu acho que eu não tenho escolha. Eu aceito. E você, Gargamel, aceita a Andrea como sua esposa? Eu aceito. Vamos lá. Eu disse, Gargamel, aceita... Meu mapa! Voltem aqui, seus, seus ratos. Mas afinal, o que esse louco está fazendo? Ele está saindo da capela. Rápido, para a sala de banquete. Eu mandei parar. Vou pegar vocês. Vou pegar vocês, mesmo que seja... Gargamel! Vocês não podem escapar de mim. Cuidado! Gargamel! Agora peguei vocês. Seu tolo! Seu maníaco! É melhor ter uma boa desculpa para essa insanidade. Mas foram os Smurfs, estou dizendo. Eles estavam roubando esse mapa do baú do enxobal da sua filha, viu? Está vazio? Fui enganado? Já chega disso! Com costume ou sem costume! O casamento está cancelado. Quero vocês, seu capimundo, fora do meu castelo agora! Guardas! Expulsam esse maníaco! Aqui está seu mapa, papai Smurf. E obrigada a todos. Ah, é. Mas eu não consigo sentir muito por Gargamel. Ele poderia ter uma noiva linda, se não tivesse a ganância ainda. É, aposto que até hoje ele se arrepende. Espere até chegarmos em casa! Vai ver só uma coisa! Ai, mas mamãe... E não pense que eu esqueci a minha comissão. Eu espero ser bem paga por todos os meus esforços. Oh, ele vai sim! Ah, vai! Ele vai pagar! Ai, mamãe, não bate em mim! Rei Bandor tem sorte de ter um conselheiro como você, não é, Boxen? Está certo, Clink. Sem mim, o rei não saberia ficar sobre os dois pés. Olhe, aí vem o Rei Bandor! Preciso do meu conselheiro real. Onde está Boxen? Aqui estou, Rei Bandor. Como o Boxen pode ajudar? Me diga o que eu faço para sair daqui. Sim, Rei Bandor. Obrigado pelo conselho. Não despoia. Muito bem. O rei quer dançar. Venham, troca-os! Vamos dançar! Balança, dança, balança, dança e balança. Balança e dança, balança. Aconselho o rei a pedir ordem no reino. Rei Bandor não quer ordem. O que adianta dar conselhos se o rei não segue o conselho? Está certo de novo. Se o rei não segue conselhos, para que conselheiro? Está demitido. Como tem certeza de que Papai Smurf quer construir uma biblioteca, gênio? Habilidoso, habilidoso, habilidoso. Papai Smurf disse que seria uma boa ideia se eu encontrasse um lugar para os meus livros. E que lugar seria melhor que uma biblioteca? Eu conheço vários lugares. Não se preocupe, mais uma árvore e teremos toda a madeira que precisamos. Ah, aqui está, olhem. Então você mesmo corta, gênio. Ah, eu iria, mas sou o líder e dou as ordens. Então corte enquanto eu lidero, tá bom? Ah, habilidoso, você entendeu o que o gênio estava falando? Eu não, mas eu nunca entendo mesmo. Talvez se pedir com jeitinho, ele o aceite de volta. Eu não preciso do rei. Ele precisa de mim. Mas... Ups, ouça. Ei, habilidoso, vai mais devagar. Não importa se as ordens do líder são boas, ele não pode fazer tudo. O Smurf Boca Grande acha que é um líder. Talvez ele me ajude com o rei. Só nós ouvimos tudo. Você é um Smurf esperto. Na verdade, eu sou o gênio Smurf, mas quem são vocês? Somos Trocals, Glick e Boxing. Você é bom em dar ordens. Os Trocals podem precisar de alguém como você. É mesmo? Quer ser o novo líder dos Trocals? Novo líder? Não, eu não sei. Os Trocals fariam tudo que você mandasse. Opa, quando eu começo? Volte quando o sol estiver bem forte no céu. Por que é que o Smurf volte quando o sol estiver bem forte? É quando o rei sai para sua cavalgada na floresta. Agora é melhor irmos. Temos trabalho a fazer. Vamos? O sol está alto, mas o Smurf não apareceu. Não se preocupe, Glick. Ele vai aparecer. Agora tire essa lança da árvore. Espere, agora é minha vez. Como o Boxing fez? Quando a lança da árvore e uma madeira no buraco, assim controlamos quem puxa a lança da árvore. Quando o Smurf esperto tirar a lança da árvore, se tornará o rei dos Trocals. Por que isso torna o Smurf um rei? Por causa da velha lenda Trocals. Que velha lenda Trocals? A velha lenda que eu inventei. Por que você não tira a lança e vira um rei? Se me tornar um rei, Bandor não acreditará na lenda. Mas se o Smurf for rei, serei conselheiro e mandarei naquele Smurf. Oh, cuidado! O rei Bandor está chegando! Lembre-se, quando o Smurf puxar a lança, tire a madeira. Ah, rei Bandor! Mas que surpresa! Boxing, o que está fazendo aqui? Não é mais meu conselheiro! De acordo com a velha lenda Trocals, talvez você não seja mais rei. Leia! Quem puxar a lança dessa árvore será o rei dos Trocals. Eu nunca ouvi falar dessa lenda antes. Ah, mas deve ser fácil. Uhul, Trocals! Estou aqui, pronto para ser o seu novo... Ora, ora! Quem apareceu? Talvez o Smurf possa tirar a lança daí. Aqui, tire a lança. Não! Acho que o Smurf esperto é o rei dos Trocals. Pois é, bem fácil e vai fácil. Vida longa, o rei esperto! É gênio Smurf! É rei gênio Smurf! Pronto! Isso vai servir. Sem o gênio dizendo a todos o que fazer, construir essa biblioteca foi moleza. Muito bem, pequenos Smurfs. Parece que tiveram um dia ocupado. O que é isso? A biblioteca que o senhor queria. Mas eu não pedi que construíssem isso. Mas se não queria que fizéssemos uma biblioteca, quem queria? Gênio! Calma, calma. Essa biblioteca pode ser de grande valia em nossa vila, mesmo que o gênio tenha enganado vocês. É bom eu ter uma palavrinha com o gênio. Eu odeio uma palavrinha com o gênio! Ele foi por aqui, papai Smurf. E agora, como conselheiro do rei, aqui está o que eu quero que faça. Boxen, boxen, boxen. Eu não preciso de conselhos, sou o rei. Eu só preciso de alguém que me abane enquanto leio meus queridos livros. Agora, minha ordem número um. Não, eu não gosto desse Smurf esperto. E tem mais essa. A ordem número 176 diz que só deve haver um e somente um rei gênio. Somos sotudos por isso. Tudo que o rei esperto faz é dar ordens. Então, rei Smurf, podemos dançar? Dançar? Não é hora de dançar. É hora de todos os trocos construírem um monumento ao rei gênio. Monumento? Eu nunca falei de monumento. Eu disse para pegarmos joias. Por que não escuta boxen, seu conselheiro? É simples, porque eu nunca escuto ninguém. Este é ou não é o monumento de um grande rei? Acho o Smurf esperto, muito esperto para ter a coroa. A nossa, papai Smurf, vai gritar com o gênio por nos fazer construir a biblioteca? Não, desastrado. Quero mostrar ao gênio que o bom líder faz mais do que dizer aos outros o que fazer. Papai Smurf, ouça! Parece que estão falando do gênio. O Smurf é pior líder do que Bandor. Ele não me escuta. O Smurf não escuta ninguém. É? Estão falando do gênio mesmo. O que faremos agora? Você inventou a lenda que o tornou rei. Então vou desfazer. Venha! Vamos destronar o rei Smurf esperto. Minha nossa, então o gênio é rei dos tróquios. Rápido, pequeninos, temos que achar o rei Bandor. Então foi por isso que o gênio virou rei. Não acredito que o Boxing inventou a lenda. Ela era verdadeira. Foi talhada na pedra. Qualquer um pode talhar alguma coisa em pedra, rei Bandor. Isso não a torna real. Mas tornou o Smurf esperto o rei. Não por muito tempo. Aqueles dois tróquios querem destronar o gênio. Smurfs não entendem. Quando os tróquios destronam o rei, o jogam do penhasco. Ah, nossa! Temos que salvar o gênio! Vamos, 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 vamos! Talvez eu possa salvar os tróquios do gênio. Como o seu rei, eu ordeno que me coloque no chão. É isso que vamos fazer, rei esperto. Colocá-lo no chão do Vale das Vinhas. O Vale das Vinhas? E um, e dois... Espera! Não jogue o rei Smurf. Bandor, nunca ouviu ao conselheiro. Agora o conselheiro não ouvirá você. Ainda bem que o gênio está bem. Não por muito tempo. Olhem! Socorro, papai Smurf! Passa alguma coisa? Pode deixar comigo. Não, não, não faça isso. Eu te devolvo a coroa. Não vou machucá-lo. Vou salvá-lo. Ah! Sim, o rei Smurf está vivo e continua rei dos tróquios. Eu acho que o gênio não pode ser rei. Está escrito aqui nesta velha lenda tróquio. Aqui diz, aquele que salvar o Smurf esperto será o novo rei. Isso faz do Bandor o rei dos tróquios. Eu conheço mais uma lenda tróquio. A lenda do conselheiro que mantém o calabouço lipo. Vida longa ao rei Bandor! Vida longa ao rei Bandor! É, gênio. Acho que aprendeu uma lição sobre ser um líder e dar ordens. Com certeza, papai Smurf. A partir de agora, não darei ordens nem direi aos outros Smurfs o que fazer. Isso realmente é ótimo. Com certeza. Mas as estantes desta biblioteca estão muito cheias e não caberá a minha última obra. Grandes lendas tróquios por Smurf e gênio. Mas é claro que podemos aumentá-la. Ou fazer outra. Ou... Pois é. Nada melhor do que ter boa educação. Bem, meus pequeninos, as festas deste ano serão muito especiais. Porque este ano, temos o bebê Smurf. Vamos lá, Smurfs! E fazer destas festas algo que o bebê jamais esquecerá. Isso. Vejam, pequeninos. Nesta época do ano, celebramos o espírito da doação. Celebramos fazendo música. Mas que engraçado. Todo mundo desafinado, menos eu. Celebramos fazendo coisas gostosas. Aqui! Me ajudem a esticar essa Smurf massa. Vocês esticam e eu supervisiono. É isso aí, desastrado. Vá pra direita. Agora pra esquerda. Levante. Para o lado. Atrás de você. Não, não, não. Está fazendo tudo errado. Deixa eu te mostrar como... Ai, papai Smurf. Celebramos também colhendo o visco do grande carvalho. Olha, mais um. É o bastante, habilidoso. Nos beijamos sob o visco. Eu odeio beijar. Além disso, usamos o visco para decorar a vila. Mas não decoramos só com isso, papai Smurf. Esses detalhes vermelhos e verdes vão colocar o bebê no espírito das festas. Fiz o bastante para que o bebê aproveite o ano todo. Ah, que linda a época do ano. É como se todo mundo estivesse cheio de amor e alegria. Esse ano o Sr. Nicolau nos trará o que queremos, Cruel. É hora de lhe responder uma das minhas cartas. Querido Sr. Nicolau, eu fui um bom garoto esse ano. No Natal, eu quero um Smurf. E já que eu fui muito bom, me traga seis Smurfs. Atenciosamente, Gargamel. Eu sei que escrevo a mesma carta todo ano, Cruel. Mas um dia ela será respondida. Tenho que ser persistente. Olha isso. Todo ano recebo um pacotinho como esse e todo ano explode. Mas esse ano eu não vou cair nessa. Malditos Smurfs, por favor, Sr. Nicolau. Por favor, me traga Smurfs esse ano, por favor, Sr. Nicolau. Por favor, por favor. Sr. Nicolau, Sr. Nicolau. Estou cansada de ouvir sobre esse homem. Todo o Santo Natal, ele fica espalhando o espírito da doação por todo o reino. E doação é um ato de amor. Oh, como eu odeio o amor! Bem, Sr. Nicolau, nesse Natal tenho um presentinho pra você. O beijo do ódio! Decore a casa com alegria. Porque está chegando o dia. Nossa, puxa vida. Todo ano minha lista de crianças só aumenta. Tenho duplo de brinquedos para entregar na noite de Natal. Serão duas vezes mais sorrisos da manhã de Natal. Ora, o que temos aqui é um cachorrinho. Deve estar com frio e faminto. Não se preocupe com mais nada, pequenino. Não se preocupe com mais nada, mamãe. Eu vou tomar conta de você. Oh, Eric, eu gostaria que tivesse um bom Natal com seus amigos. Com um bom jantar e todos os enfeites. Mas tudo o que temos é um pãozinho. E um ao outro. Isso é tudo o que importa. Precisa descansar agora. Querido Sr. Nicolau, como vai? Eu fui um bom garoto esse ano. Não preciso de nada pra mim nesse Natal. Mas, por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Norton. Sr. Nicolau, eu tenho um presentinho pra você. Olha lá! É a Bruxa Má! Lá em cima é visco. Sim, madame. Não quero muito. Um pequenininho é suficiente para um beijo. Afinal, o Sr. Nicolau será o último a quebrar a tradição do Natal. Este serve, madame. Esplêndido! Mas, o que essa bruxa quer com o visco? Ele é o símbolo do amor, que é a coisa que ela mais odeia. Tem razão. Ela planeja alguma coisa muito ruim. Venha. Vamos investigar. Eu odeio investigar. Vamos, Rives! Outro lote de cartas das crianças. Eu gostaria de ter mais elfos para me ajudar. Querido Sr. Nicolau, tenho sido um bom garoto este ano. Para o Natal, quero um Smurf. Esse gargamel todo ano me pede um Smurf. Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. É um garoto estranho. Muito estranho mesmo. Boa noite, senhora. E feliz Natal para você. Sou sua nova vizinha. E vim trazer a alegria do Natal. Hein? Quanto mais alegria, melhor. Eu sempre digo. Quem é esse, Papai Smurf? Esse é o Sr. Nicolau. Ele faz presentes para as crianças todo Natal. Mas por que será que a Bruxa Amar visitaria ele? Feliz Natal a você. E feliz Natal para o... Natal? Quem se importa com o Natal? Fora! A partir de agora, vai implorar para outro. Funcionou. O beijo do ódio funcionou. O quê? Au! Me leve para casa, Rives. Vamos, rápido. Não haverá presente para as crianças este ano? Ou em qualquer ano? Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Então vou tostar e assar um pouco e trocar Smurfs por ouro. Ah, cruel, eu resolvi que o Natal é a época que eu mais gosto. Cruel! Porque nesse Natal eu sei que conseguirei seis Smurfs. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Sumam suas pestes, choronas. Pequenos e inúteis. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Quando um visco murcha e queima, isso quer dizer que um beijo foi usado para o mal. Acha que a bruxa má colocou um feitiço no Sr. Nicolau? Eu acho que sim, habilidoso. Ah, pobre cãozinho! Como o Sr. Nicolau pode ser tão malvado? Por que, Smurfette? O feitiço da bruxa aparentemente tirou o seu amor. Ele era um senhor tão legal! Não pode devolver o amor dele, papai Smurf? Não, Alfaiate, não posso. O amor deve vir de dentro. Deve vir do coração dele. Escutada! Acho que vou dormir no Natal e esquecer esse negócio todo. Santo Smurf, quem vai finalizar os presentes? E quem vai entregá-los? Meus pequeninos, estão dispostos a abrir mão de suas festas para terminar o trabalho do Sr. Nicolau? Com certeza! Não deixaremos aquela bruxa má estragar o Natal de ninguém! Trabalhem rápido, pequeninos, mas em silêncio para não acordarmos o Sr. Nicolau. Nós o ajudaremos e traremos alegria a todos. Com a ajuda dos Smurfs, salvaremos seu amor. O Tommy quer uma balança de cavalo. E Fred uma bateria, é claro. Keith quer uma boneca que fala. E ele quer um boneco que salta. É divertido porque levaremos alegria a todas as crianças. Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas. Que divertido trabalhar, nós traremos alegria. Carinhas felizes aparecerão nos meninos e meninas. Que legal! Rancinza, caras felizes. Eu mandei você pintar caras felizes. Eu odeio caras felizes. Bem, meus pequeninos, nós conseguimos fazer um presente para cada criança que escreveu para o Sr. Nicolau. Que maravilha! Respondemos cada carta. Eu só preciso de mais um embrulho. Talvez ache nesse armário. Ah! Papai Smurf! Bem, pequeninos, parece que o nosso trabalho não acabou ainda. O que está havendo aqui? Quem são vocês e o que fazem na minha casa? E você, o que faz aqui? Vamos cair fora, Papai Smurf! Não tenham medo. O Sr. Nicolau é um homem bom. Ele só está sob o feitiço. Não estou com feitiço nenhum e ainda não explicaram o que fazem aqui. Somos Smurfs e estamos aqui para ajudá-lo com o seu trabalho e com a entrega dos presentes. Ah, lavei minhas mãos sobre essa doação sem sentido. Mas se quer desperdiçar seu tempo, vá em frente. Rápido, Smurfs, não temos tempo a perder. Precisamos de outro caminhão de bombeiro e quatro novas bonecas, seis ursinhos e alguns bloquinhos. Incrível! Nunca pensei que terminaríamos. Esse é o último, Papai Smurf! Obrigado, Bebê Smurf! Subam a bordo, Smurf! Estamos prontos para ir! Nós conseguimos! Fizemos presentes para todas as crianças! Vamos, renas! Subindo! Eia! Por favor, amigos, mais rápido! Estamos com muita pressa! Oh, Papai Smurf! As renas não se mexem! Eu odeio não me mexer! Me parece que a bruxa má beijou elas também. Não, elas são bem treinadas. Elas não irão sem o seu mestre. Temo que o plano da bruxa tenha funcionado. Não há como entregarmos esses presentes. Melhor apagar a vela, Eric. É a última que temos. Sim, mamãe. Durma bem. Eu só quero que você se sinta melhor amanhã. Afinal, amanhã de manhã já é Natal. Sim, mas nem temos dinheiro para comprar uma vela. Muito menos um jantar de Natal. Pode escrever, cruel, que esse será o melhor jantar de Natal que já tivemos. Smurfs ao molho e madeira, com ameixas secas, Smurfs com biscoitos e torta de Smurfs. E, claro, vou fazer uma grande jarra de suco de Smurfs. Essa é a parte que eu mais gosto. Mas só acontecerá se o Sr. Nicolau encher minhas meias com Smurfs. Melhor irmos dormir para que o bobão chegue e fazer meu sonho virar realidade. Afinal, eu fui uma pessoa doce e generosa o ano todo. Eu mereço um prêmio. Só mais uma coisa a fazer. Eu acho que Natal quem faz é a gente mesmo. E eu deixei esse Natal do jeitinho que eu gosto. Sem conforto, sem alegria e sem espírito de Natal. É verdade, esse vai ser o melhor Natal que eu já tive. Por que será que inventei essa história de dar presentes para as crianças? Achei que tivesse mandado vocês embora. Sr. Nicolau, suas renas não farão a viagem sem o Sr. Isso é problema de vocês. Presta atenção, Sr. Nicolau. O Sr. começou essa tradição de doação no Natal. Depende do Sr. que se mantenha. Mas eu não vou a lugar algum e minhas renas não vão a lugar algum. E esses presentes não vão a lugar algum. Oh, Papai Smurf, não tem nenhum jeito de quebrar esse feitiço maldoso. Talvez se o ajudarmos a lembrar como se sentia... Quem o trouxe de volta à minha casa? O que é outra carta estúpida? Querido Sr. Nicolau, não quero nada para mim neste Natal. Por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Nordon. O menino mais pobre da cidade. Tudo o que pede é que a sua mãe fique boa. Um coração cheio de alegria pode trazer força às pessoas mais frágeis. Ainda mais a alegria que o Sr. traz, Sr. Nicolau. O Sr. não pode desistir. Mas eu não estou me sentindo como me sentia antes. Saia agora mesmo da minha barba. Vamos, saia já daí. Pare com isso. Me faz pós-segas. Nossa, estou me sentindo meio tonto. Sente. Bom, o amor natural que vive no seu coração foi despertado pela carta de Eric e pelo beijo do bebê Smurf. Sinto como se um grande peso tivesse saído das minhas costas. Olá, cãozinho querido. Já viu o bebê Smurf? Ai, meu Deus! As minhas entregas! Sim, papai Smurf são uma grande equipe de rendas. Mas nunca conseguirão alcançar todas as casas da vila até amanhã de Natal. Nós não temos tempo. Suas renas parecem ansiosas para tentar a viagem. Tem razão, estão mesmo ansiosas. Eu acho que podemos tentar. Uou! Incrível! As renas estão, estão, estão voando! Eu odeio voar! Renas voadoras, é um milagre! Então vamos voar! Voe, minhas amigas! Feliz Natal! O que é isso? É o Sr. Nicolau e suas renas estão voando! E parece que ele tem elfos azuis ajudando ele. Se foram elfos azuis e renas voadoras? Ah, eu devo estar sonhando. Mãe! Mãe! O Sr. Nicolau nos deixou uma árvore! E um jantar de Natal! E um cãozinho! Ai, minha nossa! O Sr. Nicolau se superou esse ano. Eu não sei como ele faz isso. Mãe, não deveria estar fora da cama. Me sinto mais forte, filho. Na verdade, estou tão feliz que me sinto saudável de novo. Ah, mãe! Esse é o melhor Natal de todos! Oh, esse para mim está sendo o melhor Natal de todos! E eu fiz o pior Natal de todos os tempos! Tem um garotinho com a mãe doente morando naquela casa ali! Esse eu quero ver, hein? Rives, pode parar bem aqui! Sim! Ah, com certeza o pobrezinho chorou até não poder mais quando acordou essa manhã e viu que não tinha nada em suas meias de Natal. Ai, 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 eu adoro isso! Ah, de algum jeito o Sr. Nicolau quebrou o meu feitiço! Ai, eu vou acabar já já com a alegria dele! Ou eu não me chamo Cloridris! Pra casa, Rive, de rapidinho! Ah! Mas não sei nem, seu cocheiro idiota! Quantos Smurfs será que o Sr. Nicolau me deixou? Hã? Nada, nada cruel! O velho idiota não me trouxe nada de novo esse ano! Nada, nada! Espera, tem alguma coisa nesse? Hã? 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 A minha carta não convenceu o Sr. Nicolau! Hein, só tem uma coisa a fazer. E é melhor que faça até o Natal. Melhor? O que estão dizendo? Ah, Natal feliz? Ah, tá legal! Feliz Natal, bebê Smurfs! Mas que bom! O primeiro Natal do bebê Smurfs está sendo magnifique! Mas sabe, papai Smurfs, ainda não entendo como as renas do Sr. Nicolau aprenderam a voar. Sabe que eu também não entendo, habilidoso. É uma coisa que sempre será... Um grande mistério. Ai, nha, nha, papai! Habilidoso, essa foi a coisa mais Smurf que você já fez. Obrigado, papai Smurf! Ah, o bebê adorou! Ai, nha, 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 nha! Quando você é um bebê Smurf, o mundo é cheio de maravilhas. Papai Smurf! Papai Smurf! O que foi que aconteceu? O que houve? Aconteceu alguma coisa com o rio. Os peixes estão agindo de forma estranha. É melhor vermos isso agora mesmo. Está totalmente certo, papai Smurf. Como o Sr. sempre diz... Gênio, você e o desastrado cuidem do bebê. Mas, papai Smurf... Nossa, gênio, mas que sorte! Nós vamos ficar e brincar com o bebê. Você disse sorte? Sorte! Toda vez que uma coisa empolgante acontece, ficamos com o Sr. Fralda Suja. Ah, que isso, gênio. Nada é mais importante do que cuidar do bebê. Se o papai Smurf reconhecesse realmente os meus talentos excepcionais... Mas... Ah, não! Não, eu tenho que cuidar do bebê. Eu nunca vi nada assim. O que acha que é, papai Smurf? Eu acho que é poluição mágica. Poluição mágica? Temos que descobrir de onde vem. Nat Segundo, você tem que levar os peixes, sapos e animais sedentos da floresta rio acima... onde a água é potável. É pra já, papai Smurf. Olha isso, papai Smurf. É por aqui que está entrando. Oh, papai Smurf, o que vamos fazer? Habilidoso, construa uma barragem. Quero essa coisa fora do rio Smurf. Smurfette e eu vamos segui-lo até sua foto. Deixa comigo, papai Smurf. É, Smurfette, essa é a fonte da poluição mágica. O lago podre do Gargamel. Sim, ele joga seus experimentos fracassados no lago. Eca, que nojento. Esconda-se, vem vindo alguém. Estou dizendo, cruel, as coisas têm que melhorar. Eu tentei de tudo pra pegar aqueles nojentos dos Smurfs. Mas eles sempre conseguem me enganar. Por quê? Essa fórmula mágica de gigantismo que me deixaria grande o bastante pra esmagar a vila dos Smurfs, falhou. Smurficidas encantados para aniquilar todas aquelas criaturinhas azuis de uma vez por todas foi inútil. A poção de redução mística para reduzir o tamanho da floresta ou de um incapacho para os Smurfs não terem onde se esconder, fracassou. Ah, cruel, eu daria tudo o que tenho para pôr as mãos num único Smurf. Corre! É o que está havendo? Cuidado, seu gato inútil! Corre, Smurfette! Corre! Veja só o que fez, seu saco de pulgas inútil! Por aqui, Smurfette! E agora, papai Smurf? Temos que voltar ao meu laboratório e achar uma solução antipoluição. Não há como saber que efeito a poluição mágica de Gargamel terá nas criaturas vivas. Oh, eu me sinto péssimo, muito mal. Beber a água daquele lago me deixou com náuseas. Esperem até eu pôr as mãos naquela bola de pelos felina. Estou muito mal. É melhor eu descansar um pouco. Hum, TR zero. Não, não é isso. Tortas são redondas. Então, papai Smurf, posso ajudá-lo com sua solução antipoluição? Não, obrigado, gênio. Mas como o senhor diz, papai Smurf, é melhor dois Smurfs do que um só. Gênio, por que você e o desastrado não levam o bebê pra passear? Mas eu acho que o desastrado faria bem essa simples tarefa sozinho. Como acabou de dizer, gênio, é melhor dois Smurfs do que um só. Ah, gênio, acabou de dizer isso. Tá tudo bem, papai Smurf. Se o senhor disse, então deve ser verdade. Vamos ver agora. Sim, ou melhor, não. O que foi? Aquele gato inútil. Eu me sinto um trapo. Eu já estou indo, seu pedaço de carne podre. E eu tenho umas contas pra acertar com você. Não, não. Não tente ser agradável comigo. Não vai dar certo, sua bola de pelos imunda. Por sua causa, eu caí no lago podre. E agora eu peguei uma gripe. O que é isso? Eu estou engolhendo. É tudo culpa sua, seu saco de pulgas miserável. Isso mesmo, corra, corra, seu covarde imundo, corra. Isso é impossível. Eu estou do tamanho de um Smurf. O que eu vou fazer? Eu não alcanço nem as minhas poções pra me curar, cruel. E você, seu gatinho mais lindo do mundo. Não, 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 gatinho. Não, não. Eu tenho que achar alguém que me ajude. Já sei. Eu só tenho um mago que pode ter a solução. Eu nunca pensei que me ouviria dizer isso, mas... Papai Smurf! Socorro, papai Smurf! Papai Smurf, qualquer Smurf! Socorro! Como eu pude ser tão bobo? O socorro é pra mim, sua ave idiota. Eu deveria me desfazer dos químicos com mais cuidado. Ah, vou dar um ovo, pico torto. Ah, não. Aconteceu de novo. Agora, agora eu estou do tamanho de um ratinho. Aqui estarei mais seguro. Eureka, eu achei, Smurfette. Eu achei! Ah, que maravilha, papai Smurf! Temos que jogar minha solução antipoluição no rio Smurf agora mesmo. Isso vai reagir à poluição mágica de Gargamel, Nath. Ah, está funcionando, papai Smurf! Sim, o rio está sal. Ah, isso é ótimo. Agora posso deixar todos os animais beberem. Os sapos e peixes voltarão pra cá. Infelizmente, Smurfette, você e eu temos que ir até Gargamel e limpar o lago dele também. Ah, que bom. Aquele estilo já se foi. Ai, ei, gênio. Podemos descansar um pouco? Claro. Que diferença faz, né? Ah, qual é, gênio? Não fique triste porque o papai Smurf não pediu sua ajuda. Ele quase nunca pede a minha ajuda. É verdade. Como o papai Smurf sempre diz, gênio, você e o desastrado vão cuidar do bebê. É, gênio. Nós formamos uma boa dupla, não é? Ah, gênio, o que é? Ah, eu brinquei, o que é? Me ponha já no chão, seu bebezão. Ei, bebê, o que você achou aí? É o Gargamel. Nossa, o que aconteceu com ele? Eu encolhi, seu palhaço azul. O que lhe parece? O papai Smurf é o único que pode reverter esse encanto horrível e vocês têm que me levar até ele. Gargamel, é exatamente o que eu pretendo fazer com você. Afinal de contas, desastrado, como o papai Smurf vai ignorar o valor de um Smurf que capturou o Gargamel? O Gargamel pode ficar na vila de brinquedos do bebê até o papai Smurf voltar. Ora, isso é revoltante. Oh, papai Smurf, sua solução antipoluição funciona, Smurf, bem. Sim, Smurfette, mas espero que ninguém tenha sido afetado por essa poluição horrível. Incrível, simplesmente incrível. É verdade, papai Smurf, me ajude, por favor, eu lhe imploro, é minha única esperança. Mas primeiro, papai Smurf, o senhor deve concordar que um discurso da vitória é necessário. Se eu estivesse normal. Primeiro o essencial, gênio. Não, não. Incrível. O que é que eu vou fazer? Foi sua culpa, Gargamel. É o que acontece quando se ignoram as regras da natureza. Ah, papai Smurf, papai Smurf, por favor, eu nunca mais farei isso, por favor. Me devolva ao meu tamanho normal, por favor. Eu acho que nós devemos ajudar essa pobre criatura, papai Smurf. Ah, muito bem, Gargamel, mas eu não sou nenhum bobo para fazer com que você volte ao tamanho normal aqui na nossa vila. Ui, papai Smurf, isso seria ingenuidade. Nós vamos levá-lo para a floresta onde o Gargamel de tamanho natural não fará mal algum. Como eu posso ajudá-lo, papai Smurf? Ah, você e o desastrado cuidem do bebê. Ah, ele fez aquilo de novo. Ah, bom, é como o papai Smurf sempre diz. Fique quieto, desastrado. Não, gênio, papai Smurf nunca me diz isso. Você sim. Eu quero ser útil para outra coisa. Espere até eu dar o sinal, habilidoso. Não podemos fazer isso logo. Claro, Gargamel. Prenda a respiração. Puxa vida, tomara que eu não o tenha esmagado. Não aconteceu nada. Ainda sou o mesmo. Você é um desastre como o mago. Sua solução foi um fracasso. Você nunca foi bom nisso. Seu bode velho sem talento. Isso não é legal, Gargamel. Ah, não. Eu estou do tamanho de um inseto. Hum, eu acho que nem a minha solução antipoluição pode ajudá-lo, Gargamel. Ah, papai Smurf, eu nunca serei curado. Bom, parece que você encolhe toda vez que faz alguma coisa de mal. Talvez se você fizesse algo de bom, Gargamel, você pudesse crescer. Algo de bom? Ah, você deve estar brincando, bom? Eu? Acho que é a única esperança. Papai Smurf, uma borboleta ficou presa na teia de uma aranha. Eu vou lá soltá-la, papai Smurf. Ah, só um minuto, filho. Pode ser a chance de testar a minha teoria Gargamel. Ah, essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. O que pode haver de bom em fazer o bem? Simplesmente ridícula. Ai, que jo sacreblei. Coitado, Gargamel, a aranha! A aranha! Socorro! 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 Estava certo, papai Smurf. Ajudar aquela borboleta me fez crescer, sim, pelo menos um pouco. Sim, Gargamel. Há muito bem a ser feito neste mundo. Às vezes, parece que há tanto bem a ser feito que é difícil acompanhar. Eu que o diga. Ah, eu estou vendo um bem que pode ser feito agora. O que acha de ajudarmos aqueles pobres esquilos? Bem, foi a última noz, papai Smurf. Ora, muito bom, Gargamel. Eu devo ter carregado umas mil nozes lá pra cima e, olha pra mim, não cresceu o sentido. Tenha paciência, Gargamel. Às vezes, o efeito de uma boa ação leva um tempo. Viu, Gargamel? Suas boas ações estão desfazendo os efeitos da sua poluição mágica. Sim, mas quando eu voltarei a ser normal? É difícil de dizer. Você tem que continuar com o bom trabalho. Ah, impossível. Ah, papai Smurf, se o Gargamel passasse um tempo lá na nossa vila, teria que fazer o bem. É fácil. Ah, é uma boa ideia, Smurfette. Por favor, Garga Smurf, fique parado. O que? Garga Smurf? Eu nunca vi joelhos tão magrelos, pernas tão tortas e uma barriga tão... Costure logo essa calça, seu azulzinho falante e... Ah, não! Gargamel. E de teu nobre talento. Eu... Eu nunca vi tanta criatividade num Smurf tão pequenininho. Bondade dizer isso, Garga Smurf. Ah, Garga Smurf. Ai! Por isso, quero todos os Smurfs ajudando o Gargamel com boas ações. Ah, meu amor. Não vai ajudar nada. Não é meio perigoso tê-lo aqui, papai Smurf. Não, porque o encanto dele vai impedi-lo de nos fazer qualquer mal. Eu odeio isso. E eu também odeio. Vai, Robusto, vai! É legal da sua parte me ajudar a misturar as tintas, Garga Smurf. Ah, eu faço tudo pra não encolher mais. Não, não erra pra misturar as tintas desse jeito. Mas eu admito, virou um Smurf multicolorido. Oh, moça, Gargamel, quanta gentileza regar minhas flores. Ainda vai se tornar um Smurf do bem, Gargamel. Eu não quero ser bom, você ouviu? Eu quero ser mal, mal, mal. Oh, minhas flores. Pode parar com isso agora. Eu não aguento mais ser bom. Eu adoro flores. Vou pegar mais água para que elas nunca sintam sede. Eu vou até cortar as ervas taninhas. Essa foi por pouco. Você está muito engraçado com o chapéu Smurf Gargamel. Não me encha, seu azulzinho sem graça. Quer dizer, quer dizer, eu fiquei muito deprimido com essa coisa de me encolher. É mesmo? Então toma, isso aqui vai animá-lo. É uma surpresa. Ah, um presente? Pra mim? É, você vai explodir de emoção. Ora, ora. Ora! Seu nojentinho. Não, obrigado pelo presente. Com certeza ele me animou. Eu não aguento mais isso. Você é o único Smurf que não me deixa louco. Nada de bom que eu faça parece quebrar esse encanto do encolhimento. Gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu. Pra você é fácil dizer, vai crescer um dia. Mas eu, eu acho que serei do tamanho de um Smurf pelo resto da minha vida. É bondade sua me ajudar a consertar a minha carroça, Gargamel. É, mas não é bom o bastante pra me fazer bem algum. Paciência, Gargamel. O papai Smurf sabe o que está fazendo. Passa a chave, por favor. Ai! Socorro, Gargamel! Mas o que eu devo fazer? Tenta levantar rápido! Tá certo! Isso, Gargamel, tá dando certo! Sim, sim, estou fazendo tanto bem que eu estou crescendo! Tá legal, eu já saí. Ih, você cresceu mesmo! É, eu estou, eu estou! Logo eu terei o tamanho normal novamente! Corra, papai Smurf, corra! Eu crescerei o bastante pra esmagar todos os Smurfs que houver! Ah, puxa! Ah, puxa! Ah, o quê? Ah, não! Ah, sinto muito, Gargamel. Você é muito perigoso para continuar aqui em nossa vila. Sinto muito, papai Smurf. Ah, o que eu estou fazendo? Ah, estou começando a agir como eles! Essa sua doença da poluição mágica é imprevisível. Quem precisa de sua fila boba? Eu posso fazer o bem na floresta também! Ah, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Sou eu, sua coruja bobona! Ah, como sinto falta de pisar em insetos, esmagar flores, gritar com criancinhas. Ah, acho que poderia estar pior. Poderia estar chovendo. Ah! Ah, que dia lindo, papai Smurf. Sim, é sim, Alfaiate. Um dia maravilhoso. Ah, papai Smurf. Agora que a poluição acabou, tudo bem se formos nadar no rio? Mas é claro, Smurfette. Você teve uma ótima ideia. Fique de olho no bebê, desastrado. Eu vou nadar um pouco. Ah, claro, gênio. Aga, aga, aga. Tudo bem, bebê. Eu vou pegar mais água. Preguiça, fique de olho no bebê. Mas que noite terrível. Não posso nem ir pra casa com aquele gato idiota por lá. Hã? O que é isso? Ah, Smurfs. É o que eu precisava. Café da... Não, não. Eu não, não. Eu esqueci. Eu não posso nem assustar mais os Smurfs. Como coisinhas tão pequenas se divertem tanto. Mas sobraram só eles pra me fazer companhia. Todo o resto quer me comer ou me esmagar. Até o Cruel. O Cruel, socorro! Oh, não. O pequeno Smurf, não. Oh, não. Puxa vida. O Cruel vai pegar o bebê. Pare com isso, saco de pulgas. Por que não escolhe alguém do seu tamanho? Não olhe pra mim. Afinal, eu também não sou do seu tamanho. Estou curado. Eu voltei ao meu tamanho normal. O que foi, seu gato nojento? Eu vou fazer um par de luvas com a sua pelagem. Ou quem sabe um tapete? Ah, sim. Um par de meias. Ou um chapéu. Ou talvez um... Boa noite, meus Smurfinhos. Boa noite, papai Smurf. Eu achava que a vila era perto daqui. Pelo que me lembro, Cruel, você vira a esquerda no rio ou era a direita? Sua bola de pelos, bobona!